membros da comissão, deputado Leandro Genar, deputado Gil Pereira, remotamente, e a deputada Leninha. Presencialmente, nós temos também a ilustre presença da deputada Celise Laviola, deputado José Guilherme, deputado José Reis, deputado Antônio Carlos Arantes, deputada Beatriz Serqueiras, e, remotamente, nosso querido amigo, deputado Mauro Tramonte, membro assíduo dessa comissão, muito bem-vindo, deputado Mauro Tramonte, parabéns pelo trabalho, deputado Sávio Souza Cruz, e, também, deputada Laura Serrana e o deputado Gustavo Valadares. Foram convidados para essa reunião as comissões de agropecuária e agroindústria, presidente e deputado Eli Grilo, Minas e Energia, presidente e deputado Rafael Martins, e extraordinário das energias renováveis e dos recursos hídricos, presidente e deputado Gil Pereira. A presidência, nos termos do paráforo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Destina-se essa reunião à realização do Assembleia Fiscaliza, que é o processo de prestação de contas, instituído em Minas Gerais, pela Emenda à Constituição do Estado, número 99 de 2019. Através dele, os secretários de Estados e dirigentes de entidades da administração direta e indireta, devem comparecer semestralmente às reuniões da Comissão da Assembleia, para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição do Assembleia Fiscaliza, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. Registro também a presença do deputado, ilustre deputado Raul Belém. A presidência regista e agradece a presença da Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhora Marília Carvalho de Mello. Compõe a mesa também. Eu convido o deputado José Reis e o deputado Raul Belém para comporem a mesa. Juntamente com o deputado José Guilherme. Registro aqui a presença também do nosso ilustre amigo deputado Inácio Franco. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhora Marília Carvalho de Mello, disporá de até 20 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa, número 2711 de 2019, da seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Segundo, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através da plataforma, se lese ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final desta reunião. Agradeço também a presença de todos os colaboradores desta casa. Registro aqui a presença do deputado Bernardo Mucida. Agradeço a participação de todos, através das redes sociais, da TV Assembleia, que acompanham esse trabalho. Inicie essa reunião cumprimentando aos nobres colegas deputados e deputadas que estão aqui presentes conosco, compondo a mesa dessa reunião tão importante para a nossa casa. Agradeço a presença de todos, aos demais deputados e deputadas por participarem, engrandecendo o nosso debate. Aproveito a oportunidade para ressaltar que me sinto honrado em estar aqui no meu segundo mandato como deputado dessa casa, presidindo a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pelo segundo bienio, na qual conduzimos um trabalho de extrema importância para o Estado de Minas Gerais. Eu considero absolutamente necessária a participação de todos nas questões ambientais. E é muito satisfatório ver que os nobres colegas, deputados e deputadas aqui presentes, também se preocupam com essa questão de grande relevância. O meio ambiente é um bem de uso comum, ou seja, é de todos nós, mas é dever do poder público e também da coletividade protegê-lo. Precisamos assumir que o meio ambiente é uma questão essencial para a nossa existência e das futuras gerações. Mas não é somente criando leis que se protegem o meio ambiente. O Assembleia Fiscaliza é um dos eventos mais importantes dessa casa, porque nos permite cobrar do Poder Executivo o cumprimento das leis que nós criamos aqui em favor dos cidadãos mineiros. Esse é o momento da prestação de contas para a sociedade, para que os questionamentos sejam esclarecidos à população. Por isso, hoje recebemos aqui a secretária Marília de Melo, Carvalho de Melo, que está à frente da Secretaria de Meio Ambiente nessa gestão. E já aproveito a oportunidade para destacar que essa comissão terá importantes audiências públicas a serem realizadas semanalmente nos próximos meses, com temas relevantes e de destaque para o meio ambiente. e deixamos aqui já registrado e solicitando da secretária Marília a presença pessoalmente nessas importantes reuniões. Deixo aqui essa solicitação, é uma forma de consideração com essa comissão, com essa casa, com os parlamentares que defendem o meio ambiente, a necessidade da presença pessoal da secretária, porque nesse segundo semestre nós trataremos de assuntos de grande relevância para o meio ambiente, alguns assuntos polêmicos, mas que necessitam do posicionamento do governo em relação ao meio ambiente. Então, deixo aqui essa solicitação e peço para que essa assessoria, a consultoria dessa comissão, possa avisar com antecedência, para que, considerando essa casa, a secretária possa estar presente nessas importantes reuniões. Vamos acompanhar a exposição da secretária acerca do relatório apresentado sobre a gestão do SISEMA no primeiro semestre de 2021, pelo período de 20 minutos. E após, será aberta a palavra aos deputados inscritos para fazerem os questionamentos. Passa a palavra à senhora Marília de Carvalho de Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que disporá de até 20 minutos para sua exposição. Indago, secretária, será preciso fazer o uso de alguma exposição? Passa a palavra à secretária e peço a assessoria para dar o suporte necessário à secretária. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, cumprimentar de maneira especial o deputado Noraldino Júnior, presidente dessa comissão de meio ambiente, cumprimentar também os deputados que compõem aqui a mesa, deputado Zé Reis, deputado Zé Guilherme, deputado Raul Belém, cumprimentar os deputados também que estão aqui presentes conosco, deputada Celis Laviola, deputado Antônio Arantes, e meu querido amigo deputado Inácio Fran, contemporâneo, conterrâneo da cidade de Pará de Minas, e todos também que nos assistem. Beatriz, desculpa, deputada Beatriz. Bem, a apresentação já está projetada. Então, nós trouxemos aqui, numa apresentação de 15 minutos, os principais temas, hoje, gerenciados pela Secretaria de Meio Ambiente e alguns dos resultados que temos trabalhado. O primeiro deles é um tema de grande demanda da nossa população, que são os atos autorizativos do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais, especialmente o licenciamento ambiental, a outorga de direito de uso de recursos hídricos e as autorizações para intervenção ambiental. A gente, ao longo do tempo, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos gerou um grande passivo que gerou também, da mesma forma, um impacto à sociedade, especialmente na demora da concessão desses atos autorizativos. Desde o início do governo, do governador Romeu Zema, a diretriz que nós temos do governo é tratar esses atos autorizativos com maior celeridade, tirar a burocracia desnecessária para que a gente tenha um bom atendimento da população, dos empreendedores e dos empreendimentos a serem instalados no Estado de Minas Gerais. Então, destaco nesse primeiro slide a redução do passivo de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais. Aí uma curva que se reduz desde 2016, 2017, agora até 2021. nós tivemos uma redução de 84,8% do passivo, se comparado com o ápice que ocorreu no período que eu mencionei. Temos ainda grandes desafios e estamos trabalhando especialmente com o sistema de licenciamento ambiental, tornando o processo de análise mais ágil, mas também buscando maior segurança técnica e jurídica nos procedimentos. Hoje nós estamos com um projeto que se inicia, que elaborará termo de referência para todos os atos autorizativos do SISEMA, dando previsibilidade para os empreendedores. Na sequência, são os dados do passivo, da redução de passivo das outorgas de direito de uso de recursos hídricos, hoje de competência do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, em 2018, eram 25 mil outorgas em passivo no Estado de Minas Gerais. Hoje nós chegamos à marca de 4.200, ainda é um número significativo. Nosso prazo médio de análise é 600 dias, mas também estamos, como demonstra o gráfico, trabalhando incansavelmente para redução e finalização desse passivo. Especialmente em um momento onde nós acompanhamos pela mídia nacional uma situação de escassez hídrica, especialmente em algumas bacias, como é o caso da bacia do Paraná. Onde que está o computador para eu saber? Ah, foi demais. Obrigada. Bem, e o último ato autorizativo, eu selecionei aqui três dos 41 sobre responsabilidade do SISEMA, é bom dizer, mas os três onde a gente tinha passivos significativos, que é a autorização de intervenção ambiental, competência hoje do Instituto Estadual de Florestas. Estou acompanhada aqui pelo presidente e diretor-geral do IEF, Antônio Malar, que também conseguimos uma redução de 73% do passivo, considerando o ápice dos processos, hoje com 903 processos no IEF. Um outro tema igualmente importante é o tema saneamento. Inclusive, na última sexta-feira, o Executivo encaminhou a essa Assembleia um projeto de lei de proposição de instituição das unidades regionais de prestação de serviços de saneamento. Esse tem sido um tema prioritário também no governo do Estado de Minas Gerais, para que a gente possa atingir a tão esperada universalização da água, esgoto e resíduos sólidos no nosso Estado de Minas Gerais. Estamos elaborando o Plano Estadual de Saneamento Básico. Importante dizer que o plano é instrumento da política de saneamento, que o Estado de Minas Gerais nunca teve, um dos poucos Estados da Federação. Nós iniciamos a elaboração do plano, estamos agora no momento de pré-conferências, faremos conferências em várias regionais, como eu demonstrarei na sequência, e a nossa expectativa é que a gente tenha a finalização do trabalho técnico no início, no final desse ano e início do ano que vem, submeta à Assembleia Legislativa para aprovação, conforme, para avaliação, conforme determina a legislação. Bem, aqui são as nossas unidades, onde serão realizadas as audiências do Plano Estadual de Saneamento Básico. Nós estamos nesse momento de pré-conferência em todo o Estado de Minas Gerais. A pré-conferência no território de São Francisco, São Francisco Alto e Médio, já está aberta e podem ser realizadas no nosso portal. Bem, aqui é a proposta das unidades regionais de saneamento. Importante destacar que essa é uma determinação estabelecida no marco de saneamento aprovado no ano passado no Congresso Nacional, que dá aos Estados, até julho desse ano, para aprovação de uma proposta de regionalização para prestação de serviços de água, esgoto e resíduos sólidos. Aqui em Minas Gerais, nós fizemos um trabalho, coordenado por essa secretaria, mas com participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também da ARSAI, da Agência Reguladora de Água e Esgoto, que nos propiciou chegar a esse resultado, com dados que subsidiam algumas premissas, como recorte populacional, equilíbrio econômico e financeiro para a prestação de serviços e, especialmente, a garantia da universalização para os municípios. Chegamos, então, a 32 unidades, a proposta hoje posta no projeto de lei, que, obviamente, será aprimorado a partir da apreciação dessa Assembleia, 32 unidades de gestão de resíduos sólidos e 22 unidades de água e esgoto. Um outro tema, igualmente... Bem, eu retirei a máscara, porque... Máscara e óculos, eu vou tirar o óculos, então. Vamos lá. Bem, um outro tema, igualmente importante, a situação hídrica hoje, que é, de fato, tema constante na mídia nacional. O ano de 2021, nós estamos vivendo um ano atípico do ponto de vista de estiagem, mas, como é de se esperar, o Estado vem se preparando para isso, especialmente numa ação da Defesa Civil, que é subsidiada por dados que o Instituto Mineiro de Gestão das Águas provê, através do monitoramento hidrometeorológico do Estado. Fazemos também uma avaliação de condição de escassez hídrica para garantia de abastecimento público. E um ponto importante de destaque é o programa Somos Todos Água. No ano passado, nós assinamos um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com aporte de 5 milhões do Governo Federal para o Estado de Minas Gerais, que será elaborado o Plano Mineiro de Segurança Hídrica. Esse plano, ele é um pouco diferente do conceito de plano normal. Nós faremos, então, a partir da priorização de áreas críticas para a segurança hídrica no Estado de Minas Gerais, a elaboração de projetos básicos e executivos em três pilares fundamentais para a segurança hídrica. O primeiro, infraestrutura hídrica. O segundo, infraestrutura hídrica e saneamento, que se integra ao plano de saneamento já mencionado. O segundo, revitalização de bacias hidrográficas com restauração florestal, especialmente agora numa etapa de implementação do Programa de Regularização Ambiental no Estado de Minas Gerais. E o terceiro, gestão da demanda, com também incentivos a uso racional de recursos hídricos. Além do plano de segurança hídrica, está previsto também nesse convênio a execução da revitalização de uma bacia no norte de Minas, a bacia do Rio Viamão, também nos três pilares aqui já mencionados. Um outro importante programa, já na agenda verde, vinculado à Secretaria do Instituto Estadual de Florestas, é o Programa de Concessão de Unidades de Conservação. Esse é um programa que está na carteira de projetos prioritários do governo, do governador Romeu Zema, e acompanhado com muito zelo e cuidado. Nosso grande objetivo com esse programa é tornar a visitação pública nas unidades de conservação mais profissional e mais própria a condições de turismo, acesso à prestação de serviços. Então, em que fase nós estamos? Nós já concluímos uma primeira concessão que contempla três unidades de conservação aqui na região metropolitana, o Parque do Sumidouro, o Monumento Natural Peter Lund e a Gruta Rei do Mato. São unidades aqui próximas na região metropolitana, que o contrato será assinado ainda esse mês com a empresa que venceu a concessão. Nós estamos aguardando só em função da questão da pandemia. O que gera isso de benefício? A sociedade, nós vamos gerar cerca de 2 mil empregos indiretos, conforme o estudo de modelagem que foi feito pelo BDMG, 120 empregos diretos e uma economia de quase 4 milhões ao ano para o Estado de Minas Gerais, só nessa unidade de conservação. Além, obviamente, do que é o mais importante, a garantia de uma boa condição de visitação na área de visitação pública das nossas unidades. Estamos trabalhando com o BNDES para essas outras unidades que estão aqui colocadas. Estamos trabalhando com o BNDES, com essas outras unidades. O nosso cronograma é que até março do ano que vem a gente tenha todas essas unidades também, já em regime de concessão. Importante dizer que a concessão é na área de visitação pública. Toda a área de não visitação pública, restrita de visitação, continua sendo gerenciada com recursos do Estado pelo Instituto Estadual de Florestas. Bem, um outro tema muito caro ao Estado de Minas Gerais e ao governo de Minas é a gestão de barragens de rejeito, especialmente em função dos dois desastres que aconteceram nos últimos anos, primeiro Mariana e depois Brumadinho. Essa Assembleia teve um papel muito importante na aprovação da Lei da Política Estadual de Segurança de Barragem, em 2019, e nós trabalhamos para que essa lei fosse regulamentada com a publicação de três decretos, dois especialmente depois da minha chegada à Secretaria, que regulamentam o Plano de Ação de Emergência, que é uma ação, inclusive, de acompanhamento conjunto entre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Defesa Civil e o Decreto Estadual 48.140, também agora do início de 2021, que regulamenta os outros dispositivos da lei. Apenas um dispositivo ainda está pendente de regulamentação, porque é uma metodologia complexa que nós estamos utilizando, nós estamos avaliando, é a regulamentação do calção ambiental, também previsto na lei. Bem, um ponto importante da lei é a determinação da descaracterização das barragens alteadas pelo método de montante, até fevereiro de 2022. A Fundação Estadual do Meio Ambiente tem feito uma gestão e um acompanhamento próximo a essas estruturas, e nós temos hoje três estruturas que já foram descaracterizadas, 25 que não irão atender o prazo de descaracterização, já declararam, e para essas, o Estado, por meio da FEAM, e a Secretaria de Meio Ambiente e a Advocacia Geral do Estado, já estamos estudando medidas judiciais para garantia de atendimento ao que está estabelecido na lei, e dez, não informaram o prazo previsto para descaracterização. Bem, além disso, no tema segurança de barragem, a FEAM vem fazendo o cadastramento dos auditores independentes, conforme preconiza a lei, foi regulamentado pelo decreto, trabalhando a viabilização dos procedimentos para receber os relatórios de auditoria técnica de segurança de barragem, aplicamos medidas de suspensão em diversas barragens, hoje nós temos 50 barragens suspensas no Estado de Minas Gerais, suspensa para dispor rejeito, mas não suspensa para fazer ações de garantia de segurança, estamos intensificando a fiscalização nessas barragens, ano passado foram 400 e poucas barragens fiscalizadas, esse ano, até o momento, já fiscalizamos cerca de 180 barragens, e instituição de procedimentos para acompanhar barragens de nível de emergência, algumas barragens estão em nível de emergência 1, 2 e 3, algumas em nível 1, especialmente, onde a situação é mais crítica, há ações da Advocacia Geral do Estado para garantia da condição de estabilidade dessa barragem, e estamos trabalhando também para o lançamento do sistema de gerenciamento de informações com a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Bem, esses são os principais pontos que eu gostaria de abordar, fico aqui à inteira disposição dos deputados para outros questionamentos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu agradeço a secretária pelas colocações iniciais, e eu vou passar a palavra aos oradores inscritos, aos oradores inscritos inicialmente, a quem se inscreveu, para suas indagações e suas contribuições, e ao final eu farei as minhas contribuições. Passo a palavra aqui ao deputado Gil Pereira, para suas contribuições e suas indagações. Boa tarde, presidente Noraldino. Boa tarde, secretária Marília. Quero saudar os outros deputados e deputadas, dizer da alegria de estar participando desse seminário, Minas Fiscaliza, mais uma vez parabenizando o presidente Augustinho Patrus, por ter tido essa brilhante ideia, e que foi aprovada por todos os nossos parlamentares. Quero também parabenizar o trabalho da secretária Marília, que há pouco tempo chegou na secretaria, mas já está fazendo um belo trabalho. E eu quero aqui, secretária, em nome da Comissão de Energias Renováveis e Recursos Hídricos, também criada pelo nosso presidente Augustinho Patrus, pela importância do tema para todo o Estado de Minas Gerais, das energias renováveis, mas principalmente para o norte de Minas, onde nós estamos tendo a oportunidade de construir muitas plantas de micro e mini geração e as plantas centralizadas, aquelas plantas maiores, que são referências hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. Quando nós iniciamos o trabalho, lá em 2011, e posteriormente, em 2015, quando foi a primeira planta energizada na cidade de Pirapora, hoje é a maior planta da América Latina, nós já temos a grata satisfação de dizer que Minas Gerais já está construindo uma das maiores plantas do mundo, também na cidade de Janaúba e na cidade de Jaíba. Na cidade de Jaíba, é um giga de energia solar, de placas fotovoltaicas, aliás, uma das plantas, que na verdade, são várias empresas, a Vale Energia Solar está construindo uma de 700 mega, a C Energia, que é uma empresa, inclusive mineira, Barra Canadian, está construindo uma planta de um giga, quando a gente fala em um giga, nós estamos falando em investimento de mais de 3 bilhões e meio de reais. E na cidade de Janaúba, também, por coincidência, há 15 dias atrás, o BNDES aprovou o maior financiamento de energia, na planta de energia solar do Brasil. Então, realmente, nós temos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de realmente avançar nas energias renováveis, principalmente a solar. E aí que eu quero dizer da importância da secretária Marília, porque todas as vezes nós estivemos lá em busca de agilização da celeridade para que essas plantas pudessem ser instaladas, ela realmente ajudou o norte de Minas, através da Supran, para que desse oportunidade dessas empresas participarem dos leilões da ANEL e pudesse cumprir os prazos regimentais da ANEL. Então, eu quero parabenizar a secretária Marília, da mesma forma, parabenizar ao nosso presidente Noraldino, que vem fazendo um excelente trabalho na comissão de meio ambiente. Então, eu quero desejar um bom trabalho, mais na frente eu irei fazer as perguntas. Muito obrigado, presidente Noraldino. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Só avisando aos parlamentares que o tempo de fala dos deputados é de três minutos, como o deputado Gil Pereira utilizou os quatro minutos dos três minutos, eu deixarei dois minutos, um minuto ao deputado para poder fazer as suas considerações finais e passo a palavra aqui à secretária para fazer as considerações sobre as colocações do deputado Gil Pereira. Quero dizer aos deputados que farão uso da palavra para que se houver necessidade dentro dos três minutos que a secretária possa usar o tempo de resposta para que o deputado possa fazer uma interpelação ou algum questionamento para que a secretária possa usar da palavra. Caso contrário, eu vou dar a palavra inicial ao deputado e se o deputado não tiver interesse dessa não tiver indagações a serem feitas, eu passo ao próximo orador. Aproveito para registrar a presença aqui do ilustre deputado colega Virgílio Guimarães, do deputado Fernando Pacheco, também do deputado, não somente desses deputados, registro também a presença aqui dos representantes da Secretaria de Estado que estão conosco aqui, que é o senhor Antônio Malar, que é o diretor geral do Instituto Estadual de Floresta, o senhor Renato Teixeira Brandão, nosso amigo Renato, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, obrigado pela presença, Renato, e a senhora Daniela Diniz, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nossa deputada aqui, Rosângela Reis, muito obrigado pela presença, eu passo a palavra agora para a secretária Marília fazer as colocações sobre a fala do deputado Gil Pereira. Muito obrigada deputado Noraldino, primeiro agradecer o deputado Gil pela deferência ao nosso trabalho de uma equipe e obviamente sobre a nossa orientação constante do nosso governador Romeu Zema, esse tema energia solar é um tema prioritário não só na Secretaria de Meio Ambiente, mas em todo o governo do Estado hoje nós temos já a marca de um giga de energia instalada esse é um diferencial muito importante para o nosso Estado especialmente nesse momento onde se discute a partir da crise hídrica o desafio da gestão do setor hidrelétrico no Estado Minas Gerais deputado através da sua liderança através da liderança do governador Romeu Zema tem feito o seu papel de diversificar a matriz energética do nosso Estado para uma matriz limpa então nós assinamos há duas semanas atrás a adesão do Estado de Minas Gerais junto com a Federação da Agricultura e a Federação das Indústrias a campanha Race to Zero que é uma campanha que o Estado se compromete a neutralização dos gases de efeito estufa em combate às mudanças climáticas e a ação mais referenciada já em execução é exatamente essa política de geração de energia fotovoltaica no nosso Estado de Minas Gerais nós alteramos há algum tempo ano passado 2018 na verdade 2019 a legislação a deliberação normativa de licenciamento ambiental para fomentar a vinda desses empreendimentos no nosso Estado através de um licenciamento ambiental mais racionalizado então queria agradecer deputado a sua fala e dizer que de fato não só na área de licenciamento ambiental mas na nossa política de mudanças climáticas a diversificação da matriz energética a uma base limpa é prioritária muito obrigado obrigado secretária deputado Gil Pereira tem um minuto para suas considerações finais eu queria ressaltar também presidente que nós aprovamos na assembleia foi sancionado pelo governador no início de 2021 ampliando os benefícios do ICMS não só para solar como já temos mas também para energia eólica biogás e biomassa é importante ressaltar que Minas Gerais hoje tem mais de um milhão e oitocentos mil hectares plantados de pinhos e eucalipto então também é uma matriz energética importante limpa renovável biogás também já está chegando e avançando no nosso estado e logicamente a eólica também vai vir para ficar então quero agradecer a secretaria por essa diferenciação que tem tratado as energias renováveis e realmente o nosso estado lidera tanto a AGD a micro geração e a geração centralizada energia solar fotovoltaica muito obrigado secretária muito obrigado presidente Noraldini obrigado deputado Gil Pereira deixo aqui também as nossas homenagens ao trabalho de vossa excelência reconhecido por todos os nossos parlamentares o grande trabalho realizado pelo deputado Gil Pereira à frente da Assembleia Legislativa em relação especial em relação específica às energias renováveis eu passaria a palavra ao deputado Inácio Franco mas o deputado Inácio Franco teve agora uma reunião nesse momento mas eu queria deixar condicionado aqui com os deputados que caso o deputado Inácio Franco volte a tempo nós iremos passar a palavra para o deputado Inácio Franco para que ele possa fazer suas considerações passo aqui a palavra a deputada Beatriz Serqueira deputada terá três minutos assim como fiz com o deputado Gil Pereira se a deputada quiser alongar um pouco nesses três minutos eu passarei a secretária Marília para usar dos três minutos e logo após mais dois minutos para as considerações finais da deputada Beatriz Serqueira secretária boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares muitos assuntos que nós poderíamos tratar nesse assembleia fiscaliza eu optei por conversar com a senhora sobre o rodoanel tive a oportunidade de fazer um debate na comissão de administração pública onde estão disponíveis e eu vou entregar a senhora um dos estudos e a síntese na comissão de administração pública era a nossa dificuldade de entender como é que o governo do estado está utilizando os recursos de um crime ambiental para cometer outro crime ambiental vou trazer as informações dentro do tempo disponibilizado pelo presidente eu trago informações do fórum permanente são francisco pelas águas nas gerais esse estudo está lá disponível já no site da assembleia e esse relatório ele nos traz algumas questões que eu pontuei aqui o relatório fala sobre os impactos ambientais de parte do rodoanel a documentação não analisa documentação que toda a sociedade tem disponível a documentação não analisa nem quantifica qualquer tipo de impacto ambiental muito menos propõe ações de mitigação dos impactos negativos ou maximização de impactos positivos no ambiente um empreendimento desse porte pela complexidade envolvida deve apresentar um estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental para cada alternativa como condição para análise e seleção das alternativas o EIA-RIMA não pode ser feito apenas para alternativa final depois de escolhida então essa é a primeira observação que está nesse relatório sobre os sítios arqueológicos ou históricos as alternativas locacionais previstas no projeto do rodoanel poderão resultar em destruição de patrimônios históricos sítios arqueológicos nascentes supressão de vegetação perda da biodiversidade obstáculos à atividade turística entre outras e aí no final do relatório a solicitação que eu faço questão de ler do fórum diante disso solicitamos a suspensão do processo como coerência e demonstração de respeito à sociedade civil até que a proposta seja revista as alternativas sejam estudadas e disponibilizadas com toda a documentação de cada alternativa colocada a público então questionamento secretária para que insistir no rodoanel que tem tantas críticas e estudos demonstrando o impacto ambiental demonstrando o impacto na segurança hídrica da região metropolitana nós temos outros problemas de mobilidade que o governo do estado poderia investir mas o rodoanel vem carregado dessa crítica de impactos e crimes ambientais então esse é o debate que eu quero trazer nós já fizemos essa discussão a comissão também de meio ambiente se eu não me engano fez uma audiência a respeito nós fizemos outra audiência ouvindo sociedade civil a população os movimentos organizados e nenhum estudo apresentado até agora inclusive aqueles que estão disponibilizados para a sociedade civil demonstra a viabilidade de um grande empreendimento que terá impacto na vida das pessoas no modo de vida das comunidades terá impacto no meio ambiente e impacto na nossa segurança hídrica então é essa discussão que eu quero trazer aqui no nosso Assembleia Fiscaliza vou passar as suas mãos esse estudo conforme nos foi apresentado mas tem vários estudos vários especialistas todo mundo que está se organizando de forma independente traz a reflexão de que o Rodoanel não é a solução e de que o Rodoanel vai sim impactar na vida das pessoas e aquilo que nós concluímos numa audiência aqui na casa é o dinheiro de um crime que é o recurso da Vale para outro crime ambiental obrigada presidente muito obrigado pelas contribuições deputada Beatriz Serqueira eu passo as palavras agora a secretária Marília logo após a deputada Beatriz Serqueira ainda terá um minuto e meio para as suas considerações finais deputada Beatriz agradeço a sua colocação é bom nós tivemos aqui na semana passada nessa comissão de meio ambiente presidida pelo deputado Noraldino uma discussão sobre o tema mas é bom que a gente esclareça em que momento nós estamos na discussão do Rodoanel existem alguns traçados possíveis nós estamos dialogando e especialmente o secretário Fernando Marcato com a sociedade civil recebendo contribuições sobre os traçados possíveis especialmente na Alça Sul que é uma alça onde você inclusive detalha mais a questão ambiental amanhã pela manhã deputada nós vamos fazer uma caminhada com alguns representantes da sociedade civil na Serra da Calçada e fazer um sobrevoo naquela região para discutir com eles as opções que estão colocadas mas o que eu queria deixar claro é que ainda nem a definição de qual é o traçado está posta após a definição do traçado como qualquer empreendimento de infraestrutura ele passará por um processo de licenciamento ambiental com todas as avaliações necessárias no âmbito do licenciamento então ainda não existe um estudo formal de avaliação de impacto porque não tem o traçado definido então o estudo de impacto ambiental deverá ser feito em relação à existência de cavidades e cavernas nós temos legislações específicas para isso também como pode e o que não pode haver intervenção então mais à frente quando esses estudos estiverem de posse da Secretaria de Meio Ambiente que nós teremos uma condição de nos posicionarmos sobre possíveis impactos ambientais que o empreendimento poderá vir a trazer ao meio ambiente e estabelecer também as medidas de controle necessário caso haja viabilidade no empreendimento que é analisado na fase da licença prévia com a palavra a deputada Beatriz Serqueira por um minuto e meio presidente só reforça então o debate que todos os movimentos a sociedade organizada tem o SOS Vargem das Flores tem feito se nós não temos um traçado e portanto é um processo ainda estudo agora eu não consigo entender mesmo por que o governo Zema está pegando bilhões de reais que poderia investir em áreas com um impacto mais imediato para a vida do povo talvez se nós tivéssemos vacina nós não tínhamos não tínhamos chorado a morte de quase 40 mil mineiros em 2021 não é? ao FMG que está produzindo vacina ontem eu perguntei para o secretário de saúde eu não consegui ter a resposta quanto que o governo do estado ia investir na produção de vacina ali que está ali na UFMG gente lá em São Paulo não é na Europa aqui em Belo Horizonte o secretário não conseguiu dizer um real dois reais dez reais dois milhões de reais ele não conseguiu dizer esse ano eram 30 milhões para o ano que vem são 80 milhões se eu não me engano que o CT vacinas precisa então por que que nós não estamos conversando sobre isso a destinação de recursos para aquilo que tem um impacto coletivo à população e aí fazendo os estudos fazendo avaliação discutindo com a sociedade quando o projeto estivesse pronto e aí verificaria as condições do seu financiamento então de fato concordo presidente para finalizar ainda mais com todos os movimentos que são contrários ao rodoanel e que esse não é o momento que Minas Gerais precisa para discuti-lo eu queria aproveitar presidente apresentar um requerimento solicitando exatamente todos os estudos de impacto ambiental relacionados ao rodoanel que tão logo fiquem prontos já possam ser disponibilizados à Assembleia Legislativa muito obrigado deputada Beatriz Serqueira eu peço à consultoria para apresentar a deputada Beatriz Serqueira os requerimentos as solicitações os pedidos de informação realizados na última reunião desta comissão que ficou para que nós pudéssemos aprovar um requerimento aqui com alguns questionamentos em relação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente sobre o rodoanel e aí eu peço para passar para a deputada Beatriz Serqueira para que ela possa fazer uma análise agora se esses requerimentos contemplam a sua solicitação passa a palavra agora deputado Zé Reis para suas contribuições senhor presidente quero aqui na oportunidade na primeira hora parabenizá-lo pela condução que vem demonstrando frente a essa comissão e na sua pessoa cumprimentar nosso parceiro líder do bloco Raul da mesma forma Zé Guilherme da mesma forma todos os deputados que nos assistem pela pela plataforma Zoom estou vendo ali nosso presidente Antônio Carlos Arantes enfim secretário Marília juntamente com toda sua equipe técnica o Marlar diretor-geral do Instituto Estadual de Floresta é um sempre uma alegria olhar os relatórios e ver que as coisas estão acontecendo apesar dos pesares o meio ambiente por si só já se chama meio ambiente e por isso por ser meio necessário política de convívio com as demais outras áreas e daí destaco a agricultura destaco a agricultura porque hoje estamos abrindo um das maiores eventos feiras de agrodegócio da agricultura que expõe antes na cidade de Montes Claros dentre as pautas lá levantadas sempre passa pelo meio ambiente mas pelos relatórios aqui vivenciado verificado de perto e aqui no celular de cada deputado podemos ver os avanços desde o passivo da análise de um tempo de análise de um processo ambiental desde o pedido de uma análise de um autorga nesses últimos anos teve um avanço extraordinário então quero aqui parabenizar a secretária como também toda a sua equipe é claro que grandes matérias que perturbam principalmente o setor do agronegócio vem de matérias que estão vinculados à legislação federal trata-se por exemplo matéria hoje levantada no norte de Minas a questão da mata seca mata seca que está de uma legislação federal mas ainda assim vejo a preocupação da secretária Ana Valeitin que tivemos aqui hoje pela manhã estive com ela em Brasília semana passada no mesmo voo ela levando a preocupação de um memorando tudo isso em conversa com a secretaria de meio ambiente justamente para flexibilizar para traçar novos métodos novas formas e avaliação e entendimento de fato do que é mata seca o governo Romeu Zema tem-se a prova disso foi o a tragédia da Vale e aí inclusive presidente já peço aqui o tempo da minha réplica emendar com esse meu tempo já que abrirei mão da minha réplica e só para finalizar a seriedade do governo Romeu Zema da tragédia da Vale tragédia essa que não reporar de forma alguma as vidas que foram ali ceifadas mas de forma contundente rápida foi ajuizado a ação de reparação que originou no maior acordo da história de reparação e dentre eles está a participação da secretária Marília dentre eles está a participação de demais secretários justamente que onde nos chega para investimentos como tão sonhado Rodoanel Rodoanel da nossa querida cidade capital que hoje praticamente produz um abrumadinho por ano hoje os acidentes que originam em torno de 200 acidentes fatais de acordo com o relatório de Fernando Marcato apresentado anteriormente numa comissão presidida por vossa excelência que é algo espantoso então de uma tragédia trazendo novas esperanças e novas perspectivas parabéns secretária Marília conte com esse deputado para o remodelamento da legislação estadual conte com esse deputado para lutar para o avanço e modernização da legislação federal parabéns a todos muito obrigado deputado Zé Reis quando não houve interpelação à secretária eu vou passar para o próximo inscrito está escrito também o deputado Antônio Carlos Arantes para as suas colocações eu o deputado Antônio Carlos Arantes tem uma agenda próxima agora e solicitou a inversão da pauta se os colegas concordarem eu vou colocar para que o deputado Antônio Carlos Arantes possa fazer uso da palavra anterior aos colegas inscritos como não há ninguém que discorda eu passo a palavra aqui ao colega Antônio Carlos Arantes eu peço ao deputado Antônio Carlos Arantes que se o deputado precisar fazer alguma interpelação alguma pergunta secretária para que ele possa fazê-la para que a gente possa dar a palavra à secretária muito obrigado senhor presidente gostaria de cumprimentar o deputado Noraldino cumprimentar o meu ter visto o trabalho desenvolvido frente a esta comissão e suas posturas sempre na defesa do meio ambiente deputado Zé Reis deputado Raul nosso líder Zé Guilherme muito obrigado obrigado também por deixar me ceder esse espaço mais rápido devido a esses novos compromissos deputado Noraldino eu gostaria se eu pudesse falar os cinco minutos e depois eu não teria o outro no final não secretária cumprimentava pelo trabalho toda a sua equipe Malardo a UIF toda a equipe sempre muito tenciosos e a gente quando analisa meio ambiente em Minas legislação ação resultados a gente percebe avanços e avanços importantes para Minas Gerais isso é muito bom eu acho que precisamos avançar muito temos muitos problemas ainda secretária eu eu sempre fui da tese que é é possível fazer bem feito gastando muito menos e aí se faz quando se pensa em gastar muito não se faz esgoto no Brasil vem agora o marco regulatório do saneamento é um problema é um sistema falido é só ver a quantidade de cidades que ainda não tem tratamento de esgoto e aonde tem o custo que se paga para tratar e as famílias muitas vezes gastam um terço de sua renda só para pagar a taxa de água e esgoto então é um sistema que não se sustenta e nós podemos ter certeza que ainda vai ficar com muitos anos ainda muita gente sem tratamento de esgoto secretária a minha luta a minha luta é de mais de 20 anos é só ir aqui no estado de São Paulo vai-me nos pequenos municípios vai-me em Tirapuã 8 mil habitantes não tem concreto para tratar esgoto eu chego nessa copasa esses projetos é uma loucura é ferragem para todo lado é concreto para todo lado e aí não trata o custo é elevado é três bacias três vagoas de decantação a água sai com 97% de pureza é só conversar com José Everardo Vanzo da Sabesp de São Paulo espalhou isso para o estado inteiro e resolve mas infelizmente chega na copasa então isso tem que ser uma bandeira da secretaria é possível não vamos falar que tratar cidades grandes mas cidades pequenas vai em São Paulo e até Cidade Franca vários bairros é desse jeito e resolve eu não entendo que não adianta é uma coisa não rende essa é a minha sugestão se discute-se muito na nossa região a cota do lago de Furnas e também de Peixoto 762 e 663 para ter ali um espelho d'água para onde possa fortalecer o turismo a beleza da nossa região mas também gerar emprego gerar desenvolvimento então isso tem sido uma grande discussão agora mais ainda e gostaríamos muito de poder contar com vossa excelência nessa discussão tão forte tão importante para a nossa região como o tempo é curto não dá para falar muito sobre isso e para encerrar a minha parte deputado o deputado Noraldino anel rodoviário vai ter impacto ambiental? sim vai ter problema? sim e quantas vidas vão salvar? quanto custa uma vida? quantos empregos vai gerar? quanto custa uma família desempregada passando necessidade? quanto desenvolvimento vai gerar para esse estado esse gargalo do anel rodoviário atual onde tem pontos como aqui no Betânia que mata gente direta caminhoneiros famílias então podemos ter problemas sim mas podemos ter compensações ambientais então somos daquele pensamento que não se faz homem-a-vés sem quebrar ovo e é uma necessidade é uma vontade e é fundamental para a promoção do desenvolvimento de Minas Gerais e principalmente da região de Belo Horizonte então o lado econômico pesa sim o social pesa sim mas vidas pesam muito e o meio ambiente também vai ter podemos ter o impacto menor possível desde que tenha o que vocês sempre tiveram critério respeito conhecimento então é o nosso entendimento e nós esperamos que esse anel rodoviário possa começar se Deus quiser demore muito e possa virar realidade se Deus quiser em poucos anos essa é a nossa colocação e cumprimentar mais uma vez pelo trabalho muito obrigado muito obrigado deputado antônio carlos anantes pelas contribuições pelas contribuições quero ressaltar aqui que nós recebemos uma comunicação do líder do governo deputado Gustavo Valadares que nas próximas reuniões da comissão de meio ambiente a presença da secretária nas reuniões está assegurada a presença da secretária então nós teremos aí a possibilidade de discutir vários outros temas propostos por todos os deputados aqui pela sociedade civil organizada temos de extrema relevância então eu agradeço aqui ao governo por garantir essa importante presença para que nós possamos enriquecer aí todas essas nossas discussões passo a palavra aqui agora ao nosso deputado José Guilherme depois na hora que eu muito obrigado senhor presidente deputado Noraldino desta sessão e em nome do deputado Noraldino cumprimento todos os colegas e ex-colegas deputados que participam da sessão cumprimentar a secretária Marília toda a sua equipe que está aqui presente também na reunião eu gostaria de dizer que o meio ambiente principalmente na atualidade é um fator muito importante o país sofre muito lá fora com essa imagem do nosso meio ambiente e nós precisamos tomar um rumo e fazer as melhoras necessárias para os nossos filhos nossos netos eu que tenho oito netos deixaram a condição melhor para eles e eu gostaria de saber algumas questões secretária Marília eu vou fazer a pergunta para depois a senhora poder me responder gostaria de saber sobre os parques estaduais como estão os parques estaduais há alguma concessão já em andamento gostaria de saber também sobre a reestruturação do parque Fernão Dias em contagem em que situação está queria saber também como andam as ações do IEF referentes ao formato florestal quanto em área e recuperação de nascentes quanto foi recuperado em relação às nascentes e por último é um assunto muito atual e muito complexo em que o nosso colega o nosso vice-presidente Arantes tocou no assunto gostaria que a secretária pudesse nos detalhar as regras e o formato da universalização do saneamento por favor secretária muito obrigado deputado Zé Guilherme eu passo a palavra ao deputado a secretária Marília Marília Campos Marília Carvalho desculpa Marília só ressaltando que voltando a minha colocação anterior não houve não houve recusa da secretaria em participar de reuniões dessa comissão só que nós sabemos aí o quanto é apertado a agenda da secretária de todas as pastas mas nós solicitamos ao governo para que dentro das prioridades do governo ele possa dentro das agendas do governo ele possa dar prioridade às agendas desta comissão que são temas de extrema relevância que tem que ser discutidos e debatidos aqui eu passo a palavra aqui a secretária Marília para responder as indicações em relação ao deputado Zé Guilherme muito obrigada deputado Noraldino antes de entrar nas respostas do deputado Zé Guilherme eu gostaria só de trazer os três pontos que foram abordados pelo deputado Antônio Carlos Arantes sobre a questão de tratamento de esgoto tecnologias apropriadas a tratamento de esgoto de fato hoje a nossa equipe tem estudado isso especialmente em parceria com as universidades a utilização de tratamento de esgoto tratamento biológico com custos acessíveis a especialmente pequenas comunidades rurais e pequenas cidades nós precisamos avançar no tratamento de esgoto no estado de Minas Gerais de uma forma que também gere um equilíbrio econômico e financeiro na prestação de serviço e considerando a capacidade de pagamento da população em relação a Furnas é importante também aqui a gente destacar o governador Romeu Zema oficiou inicialmente a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e Energia solicitando que em todas as tratativas da operação do setor elétrico no Brasil através da ONS e da ANEL seja considerada a emenda constitucional aprovada nessa Assembleia que tomba de tombamento do Lago de Furnas estabelecendo as cotas mínimas em Furnas e Peixoto oficiamos da mesma forma o governador oficiou a Agência Nacional de Águas também que nas autorizações dadas pela Agência Nacional de Águas que seja observado que seja observado e cumprido a determinação da emenda constitucional aprovada aqui nessa Assembleia então gostaria de trazer esses dois esclarecimentos deputado Zé Guilherme eu agradeço só Marília só para zerar o seu tempo porque podia zerar novamente o tempo que agora Marília vai responder as colocações deputado Zé Guilherme deputado Zé Guilherme queria agradecer também as suas perguntas em relação às nossas unidades de conservação esse é um tema muito importante para o Estado de Minas Gerais as unidades de conservação elas tem um papel de proteção da biodiversidade do nosso Estado muito relevante especialmente aquelas unidades de conservação de proteção integral e dessa forma nós instituímos o programa de concessão das unidades de conservação que é o programa PARC com o objetivo de trabalhar também um processo de visitação das unidades de conservação porque nós entendemos que a partir da utilização desses espaços também teremos maior consciência da população em relação à conservação ambiental tão importante para o desenvolvimento sustentável especialmente nessas áreas protegidas conforme estabelecido na lei do sistema de unidade de conservação nós já concedemos o primeiro grupo de unidade de conservação que é um grupo importante especialmente pela riqueza das cavernas das grutas aqui na região metropolitana no Parque do Sumidouro Peter Lund e Gruta Rei do Mato isso trará uma outra possibilidade de acesso à população e de visitação eu e o Malar recentemente fomos lá sair da unidade de conservação e demorei dez minutos para conseguir comprar uma água então a gente mostra assim tanto que é importante esse trabalho de concessão porque o negócio do IEF não é turismo o negócio do IEF é gerenciar as unidades de conservação para a proteção da biodiversidade se a gente busca parceria externa para dar uma melhor condição à população de visitação de condições de visitação isso com certeza atrairá significativamente as pessoas gerando emprego renda e opções de turismo ecológico no nosso estado além desse eu gostaria de destacar outras unidades de conservação que estão hoje na carteira do BNDES fazendo a modelagem para a concessão até o ano que vem como o Parque Estadual do Ibitipoca hoje o parque mais visitado do estado de Minas Gerais o Parque do Rio Doce Rola Moça aqui perto Biribiri Rio Preto Itacolomi e o Pico do Itambé então esses são as outras unidades que estão em fase de estudo de modelagem para que a gente possa lançar o edital até o final do ano e dar à população melhor condição de visitação dessas unidades em relação ao Parque Fernão Dias que o senhor perguntou ele também está nesse programa de concessão mas a partir de uma parceria estabelecida com a Prefeitura de Contagem Estudo Estadual de Florestas nós já tivemos uma primeira intervenção nessa unidade de conservação demolimos alguns equipamentos que não tinham condição mais de serem recuperados fizemos uma grande limpeza nessa unidade de conservação que estava fechada há oito anos oito anos um parque urbano super importante para o município e também para a conservação ambiental que não estava aberto ao uso público inclusive com equipamentos muito importantes como quadras esportivas parques para as crianças e também um único velódromo do estado de Minas Gerais nesse momento de pandemia que a população busca lazer em uma região segura ele tem sido trabalhado nessa parceria a gente tem uma expectativa de com parcerias com a iniciativa privada reestabelecer algumas infraestruturas importantes para a reabertura dessa unidade de conservação e estamos com a previsão conforme determinada pelo governador Romeu Zemo de reabri-lo agora em agosto bem em relação a universalização do saneamento passou? então tá bom depois eu respondo as outras duas deputadas a senhora conclui ok em relação a universalização do saneamento o projeto de lei que foi encaminhado a essa assembleia na última sexta-feira ele traz no nosso ponto de vista e também conforme diretrizes que o marco regulatório federal estabelece uma condição para que os municípios se associem possam ter uma prestação de serviço de qualidade com equilíbrio econômico financeiro mas também atendendo as demandas da população carente que tem a necessidade da modicidade tarifária então esse trabalho foi feito de forma a garantia até 2033 água e esgoto a universalização e agora a gente tem certeza que diversos aprimoramentos estarão aqui colocados por essa assembleia legislativa eu passo a palavra para as considerações ao deputado Zé Guilherme por dois minutos obrigado senhor presidente eu me sinto por três minutos tá deputado vossa excelência usou somente dois minutos do tempo disponível a vossa excelência muito obrigado presidente sempre muito dinâmico e justo na condução dos trabalhos da assembleia fiscalista eu gostaria aqui de dizer secretário primeiro os parabéns pela condução frente à secretaria toda a sua equipe sempre muito atenta é um tema muito atual a secretaria trata de questões muito importantes para a vida do cidadão eu vejo saneamento básico de suma importância né para melhoria da qualidade de vida dos mineiros e só isso parabenizando pelo trabalho sempre atenta tenho certeza absoluta que estará um grande engrandecimento nas audiências públicas que acontecerão daqui para frente trazendo uma visão do que nós podemos fazer em termos de políticas públicas agradeço as suas respostas e muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Zé Guilherme eu aproveito a colocação do Zé Guilherme num termo muito importante que é em relação ao ao novo marco do saneamento básico que impõe aos estados a definição mediante lei ordinária das unidades regionais de saneamento básico para a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento os deputados tem conhecimento que de acordo com a norma caso o estado não estabeleça as unidades regionais de saneamento básico até o dia 16 de 7 de 2021 a união estabelecerá de forma subsidiária os blocos de referência para a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico nós estamos aí em 29 de junho segundo a a colocação aqui da secretária essa essa mensagem chegou na sexta-feira e eu falta pouco mais de 15 dias para o fim desse prazo os prazos constitucionais para a apreciação de uma proposição ordinária por essa casa e para a sanção pelo governador excedem largamente esses 15 dias aí eu queria saber nesse contexto contribuindo aqui com as indagações do deputado Zé Guilherme por que que esse projeto não foi encaminhado à Assembleia em tempo hábil para análise dos parlamentares e em que situação que fica o Estado se o projeto não for transformado em lei no prazo previsto passo para que a secretária possa dar suas contribuições deputado Noraldino é importante que a gente esclareça que de fato um prazo curto conforme estabelecido pela lei federal mas a gente apenas cinco estados da federação já instituíram as suas unidades de conservação as suas unidades de prestação de serviço regionalizados blocos de saneamento o estudo de Minas tem sido referenciado como estudo de referência hoje no Brasil pelas suas premissas e sua base técnica de análise nós estamos em diálogo constante com o Ministério de Desenvolvimento Regional que é a pasta responsável pela política no governo federal e obviamente eles tem colocado a questão da importância de que o Estado tenha um tempo necessário para que se aprecie de forma técnica e foi isso que nós fizemos desde a minha chegada na secretária em setembro quando ainda não tínhamos uma proposta pronta e nós esperamos aí uma sinalização do governo federal tendo em vista que apenas cinco estados da federação até hoje instituíram caso ela não seja instituída o que a lei estabelece é que o governo federal poderá fazer subsidiariamente e os municípios eles também tem outras formas de se agregarem como no caso de resíduos sólidos vários municípios se consorciaram para essa finalidade obrigado secretária pelas contribuições eu passo a palavra a deputada Celise Laviola pelo tempo de três minutos e a deputada se necessitar das contribuições da secretária poderá fazer alguma interpretação e a secretária terá o prazo de três minutos logo após a deputada terá mais dois minutos para as suas considerações finais uma palavra deputada Celise Laviola boa tarde deputada Noraldino eu quero começar cumprimentando o presidente dessa comissão deputada Noraldino pelo trabalho exemplar que ele faz pela dedicação que ele tem estando conosco nessa secretaria de meio ambiente também na UNAL quero cumprimentar a todos os deputados que estão aí presentes e também os que nos acompanham remotamente também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia ou pelas redes sociais e cumprimentar de uma forma muito especial a nossa secretária Marília dizer do do respeito e da admiração que a gente tem pelo trabalho dela já há muito tempo da forma como ela conduz esse trabalho da forma como ela nos nos atende também e da forma como o meio ambiente vem tentando desburocratizar e ajudar nós sabemos que ainda falta muito os passos são lentos mas toda essa mudança presidente que vem acontecendo a diferença que é um estado que busca a desburocratização que busca o incentivo ao empreendimento e a forma como a secretaria de meio ambiente vem se portando em todo esse processo eu quero cumprimentar também o Antônio Malar do IEF que está aí e a toda sua equipe Marília dizer da importância que vocês estão tendo nessa parte que nós estamos envolvidos eu também sou da frente parlamentar da desburocratização que é ordenada pelo deputado Guilherme Bracunha e a gente com esse trabalho estamos contando muito com vocês então eu quero primeiramente agradecer por tudo isso que vocês estão fazendo dizer também da responsabilidade com relação à postura e comportamento no que diz respeito ao recurso oriundo do acordo da Vale a importância que vocês tiveram em todo esse processo e sabendo que isso vocês nunca deixaram de lembrar que vocês vêm de um crime da Vale que atingiu o nosso povo e que esse recurso tem sim uma marca muito triste mas como disse o deputado Antônio Carlos Arantes vamos fazer dessa marca desenvolvimento vamos trazer dessa marca recursos e melhorias para o nosso estado em geral eu tenho só dois questionamentos que eu pediria para a secretária me informar se o centro mineiro de resíduos sólidos voltará a ser objeto de pautas importantes para a gestão ambiental em Minas Gerais a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão do lixo eu passo para a capacitação do lixo zero então é uma questão que envolve bastante uma natureza da gente e também se os parques sobre o programa de arquivos estaduais se já há alguma concessão em andamento e como que funcionariam essas concessões obrigada muito obrigado deputada Celisa Viola pelas considerações também com essa presidência a gente compartilha do mesmo pensamento o respeito mútuo a compreensão vossa excelência tem sido tem trazido essa marca na Assembleia então leva também a nossa consideração e com as palavras com a palavra para responder aos questionamentos de vossa excelência secretária de meio ambiente Marília Muito obrigada deputada pelas suas colocações e observações centro mineiro de referência e resíduo é para a gente uma agenda também muito importante eu quero aqui destacar antes de falar sobre a sua reabertura deputada é que esse governo governador Romeu Zema ele restabeleceu o pagamento da bolsa reciclagem que é um pagamento por serviços ambientais aos catadores que prestam importante serviço a nossa sociedade que recolhe materiais recicláveis e fazem junto com as associações um trabalho de reciclar esses materiais e assim reduzir a disposição de resíduos sólidos em aterros sanitários aumentando a vida útil e o governador com a sua sensibilidade apesar de toda dificuldade financeira que não é segredo para nenhum de nós retomou o pagamento desse recurso já pagamos 6 milhões até uma parte gostaria aqui de referenciar com apoio de emendas parlamentares de alguns deputados dessa Assembleia Legislativa em um momento muito crítico a esses catadores especialmente no início da pandemia onde eles tiveram impedidos de exercer as suas funções então queria aqui mencionar essa ação e ela se integra a ação de reabertura do Centro Mineiro de referência e resíduos o Centro Mineiro de referência e resíduos é uma estrutura muito importante de trabalho da política de resíduos sólidos a política de resíduos sólidos não é só a disposição adequada de resíduos sólidos mas é um trabalho anterior de fomento a redução da geração a reutilização e a reciclagem e é nessas três nessas três ações que o Centro Mineiro atuou durante um longo tempo infelizmente no último governo ele ficou fechado durante os cinco anos nós estamos finalizando a obra volto a dizer novamente com o apoio de parlamentares dessa Assembleia Legislativa que aportaram emendas parlamentares para nos possibilitar abrir de novo aquele aquele prédio onde o Centro Mineiro funcionava e retomar todas essas ações com os catadores de capacitação à reciclagem de capacitação à redução de geração de resíduos sólidos que no final das contas gera também um impacto muito positivo aos municípios porque a destinação final de resíduos sólidos tem um custo um custo do aterro sanitário e quando você reduz a quantidade de resíduos que é aportado no aterro você reduz o custo para os municípios e consequentemente para a população então esse é um ponto que nós estamos trabalhando a gente tem uma expectativa de reabertura dele agora no segundo semestre em agosto nós vamos mudar toda a nossa infraestrutura logística para lá que também vai reduzir muito o custo de custeio da nossa infraestrutura logística do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos com a palavra deputada agradeço as contribuições da secretária e com a palavra deputada Celise Laviola eu quero agradecer e dizer da importância de todos esses projetos e mais uma vez Marilite parabenizar pelo trabalho à frente da secretaria já entrou há pouco tempo mas já tem feito um trabalho sensível para a gente perceber o seu envolvimento e o seu comprometimento com a pasta nós temos muito que agradecer agradecer o governo e a forma como ele conduz todos esses trabalhos agradecer também o presidente da comissão pela oportunidade todos os nossos colegas que estão participando muito obrigada a todos Marilha obrigada viu obrigada deputada muito obrigado deputada Celise Laviola eu registro a presença dos nossos ilustres colegas deputado Carlos Pimenta deputado Gustavo Mitri deputado Irineu e deputado Bartô inscritos para utilizar da palavra estão deputada Laura Serrano deputada Leninha deputado Sávio Souza Cruz deputado Carlos Pimenta e em seguida deputado Bartô deputado Inácio Franco eu solicito que a comissão possa entrar a Assembleia possa entrar em contato com o deputado para ver se ele vai querer se ele vai poder fazer as suas contribuições com a palavra por três minutos deputada Laura Serrano Obrigada presidente deputado Noraldino no nome de quem eu cumprimento a todos os colegas deputados que estão acompanhando hoje o Assembleia fiscaliza de meio ambiente tanto os que estão aí presencialmente quanto os colegas que estão aqui participando de forma remota como eu quero cumprimentar a nossa secretária Marília pelo excelente trabalho que vem realizando à frente da pasta de meio ambiente que busca como objetivo principal a preservação e a conservação ambiental mas sabendo que meio ambiente é na verdade um tripé que precisa também equilibrar o social a economia e eu acho que isso vem sendo feito de forma muito responsável muito cuidadosa sempre buscando aí o objetivo da sustentabilidade que é o que o próprio nome diz e a sua definição manter a qualidade de vida hoje para as gerações futuras então quero parabenizar esse trabalho cuidadoso responsável extremamente competente e a minha observação hoje aqui na verdade até presidente não chega a ser uma indagação mas é uma observação em relação às unidades regionais de saneamento esse projeto que foi enviado na última sexta-feira pelo governo de Minas através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e que é fundamental para que a gente tenha uma possibilidade real de universalização do saneamento básico no nosso Estado saneamento básico é mais do que infraestrutura saneamento básico é meio ambiente saneamento básico também é saúde quando a gente fala de crianças e um dos principais fatores que leva ao indicador que a gente tem hoje de mortalidade infantil são as doenças diarreicas então saneamento é o investimento mais eficiente que a gente pode ter em saúde para cada um real em saneamento a gente economiza quatro em saúde da população de acordo com a Organização Mundial da Saúde e saneamento é meio ambiente é responsabilidade hoje e atribuição pela estrutura do governo na Secretaria de Meio Ambiente hoje o marco regulatório do saneamento prevê essa necessidade de aprovação das unidades regionais de saneamento e peço aqui a sensibilidade aproveita essa reunião de hoje para pedir a sensibilidade dos nossos colegas parlamentares que eu sei que analisaram com muito cuidado o que foi proposto são blocos regionais baseados em critérios técnicos para que a gente tenha a viabilidade também econômica necessária para que independente de região do Estado mesmo as regiões mais carentes mesmo nos municípios mais carentes a gente possa ter toda a população com acesso a água e acesso a coleta e tratamento de esgoto então mais uma vez quero parabenizar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a Secretária Marília o Subsecretário Rodrigo Franco por todo esse trabalho que foi feito com muito cuidado inclusive com a participação de outros órgãos do governo a Arçai a Agência Reguladora de Saneamento o próprio BDMG que ajudou na modelagem então mais uma vez enfatizar esse trabalho tão importante que foi feito e que agora passa pela análise da Assembleia que tenho certeza que fará isso com muito critério muito cuidado com foco no que é melhor para a população de Minas e não universalização obrigado muito obrigado deputada Laura Serrano eu quero registrar a presença nessa reunião da Assembleia Fiscaliza do nosso querido deputado federal Wellington Prado deputado muito atuante respeitado pela defesa também das questões ambientais deputado nós ficamos muito felizes com a presença de vossa excelência aqui quero parabenizar pelo trabalho e agradecer por toda a contribuição que a sua família vem fazendo aqui em Minas Gerais leva essa consideração de todos nós parlamentares mineiros pelo reconhecimento do seu trabalho no Congresso Nacional muito obrigado coloco as palavras aqui para a secretária Marília por três minutos para as colocações em relação às deputada Laura Serrano muito obrigada deputado muito obrigada pelas considerações deputada Laura Serrano o projeto de lei que foi encaminhado a essa assembleia ele tem exatamente esse propósito de tornar viável a universalização do saneamento no nosso estado e é importante reforçar deputada Laura como você muito bem coloca que o nosso monitoramento de qualidade da água hoje conduzido pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas nos demonstra que o parâmetro que mais viola as normas ambientais vigentes é coliformes e isso fortalece a necessidade de um avanço rápido no tratamento de esgoto no estado de Minas Gerais esse momento de pandemia a questão do abastecimento público também se tornou uma questão muito importante o próprio governo do estado através da Arçai e da Copasa tomaram uma decisão de não fazer corte de água aqueles que não pagaram no início da pandemia por questões econômicas e por entender de fato a essencialidade na prestação desse serviço além disso os blocos de resíduos sólidos que somam 32 vêm para ajudar e apoiar os municípios também um grande desafio que nós temos no nosso estado de concluir ainda 400 lixões que nós temos no estado de Minas Gerais esse é um trabalho que foi feito muito bem colocado por você por uma equipe de governo de várias áreas para que ele tivesse uma sustentação técnica uma sustentação de modelagem econômica e financeira e que pudesse de fato viabilizar água esgoto e resíduos sólidos destinados de maneira adequada para toda a população do estado importante dizer da participação dos municípios nesse processo através do apoio constante da AMM porque os municípios são os titulares da prestação de serviço o estado vem aqui apoiar através de uma determinação legal estabelecida no novo marco eu tenho certeza que esse trabalho que foi realizado pela equipe de governo será muito aprimorado a partir das discussões que nós teremos aqui nessa assembleia obrigada deputada Laura agradeço a contribuição da secretária Marília e passo aqui para as considerações a deputada Laura Serrano já estou contemplada presidente obrigada obrigado deputado Laura Serrano eu passo as palavras passo a palavra para as suas considerações iniciais e suas indegações para nossa querida deputada Leninha atuante na comissão deputada Leninha nós estaremos agora analisando colocando em apreciação os requerimentos de audiência pública vossa excelência tem várias audiências públicas solicitadas parabéns pelo comprometimento de vossa excelência em relação às pautas ambientais e vossa excelência tem a palavra obrigada presidente eu queria cumprimentar o presidente e na pessoa dele cumprimentar os demais parlamentares que estão nesta audiência queria cumprimentar a secretária Marília todos que nos acompanham também pelas redes sociais secretária eu queria fazer duas questões a primeira quando eu cheguei nessa legislatura primeiro mandato no primeiro ano me lembro perfeitamente tinha um problema antigo que se arrastava de muitos governos e que eu fiz uma reunião com o coordenador geral do IEF que era uma velha preocupação de aquela política ambiental de criação de parques sobrepondo territórios tradicionais de modo muito especial nós tratamos do quilombo da Lapinha que está há mais de 200 anos lá essas famílias e que o IEF criou-se um parque ali é lógico que lá tem energia mas de qualquer forma a gente não tem uma regularização fundiária dessas famílias em função dessa política ambiental mas além da Lapinha eu poderia lhe dar falar da quilombo pau de légua poderia falar de quilombo pau preto são territórios quilombolas tradicionais que foram criados os parques sobrepondo isso isso foi no ano de 2019 no início do ano quando eu queria saber uma das perguntas que eu gostaria de fazer tem a ver com esse assunto e eu sei que tem um Antônio Malar que está aí do IEF também pode ajudar pelo menos a contextualizar ou atualizar o que avançou ou não com relação a isso os termos de compromisso dos povos e comunidades tradicionais que tiveram seus territórios sobrepostos em parques e outras unidades de conservação estão paralisados na SEMAD qual o fundamento disso se há uma abertura para que eles possam ser firmados entendendo que trata-se de um instrumento transitório e necessário para qualquer regulamentação dessas áreas então essa é a primeira pergunta a segunda pergunta tem a ver com as nossas preocupações aqui no território do norte de Minas que tem a ver com os grandes empreendimentos que o licenciamento passa por Minas Gerais eu estou falando e a gente já conversou sobre isso os requerimentos que eu tenho nessa comissão é para tratar disso e a gente começou falando aí em várias falas sobre essa questão desse acordo histórico do Estado com a Vale mas também dos rastros de destruição e das tragédias dos crimes ocorridos também em Minas Gerais isso é um fato e a gente precisa com certeza reduzir os danos pensar em uma mineração não estou falando com responsabilidade mas acima de tudo pensar também nos impactos gerados por essa atividade econômica eu estou falando de modo muito especial da Mineradora São o projeto Bloco 8 da Mineradora São que inclusive o Procurador-Geral do Estado assinou um termo de compromisso com a São para que pudesse acelerar o licenciamento ambiental mas não é o licenciamento do Estado nós estamos entendendo que nem é o licenciamento desculpa a expressão é um estudo ambiental dos impactos já que este projeto levou pau 10 anos no Ibama então há 15 anos estão tentando licenciar esse empreendimento e nós já falamos sobre isso e agora nós estamos falando que o Ministério Público então assinou esse acordo para fazer os estudos segundo o Procurador-Geral não é o licenciamento mas são os estudos não tem problema a senhora estender mas o tanto que a senhora estender vai ser reduzido nas últimas falas posso prazerar finalizou em 3 minutos e 20 segundos a senhora pode concluir tá então nós estamos falando dessa mineração mas estamos falando da unidade da hidrelétrica de Formoso na região de Pirapora né eu estou querendo a atualização desses processos né como é que a Secretaria em tempos de pandemia nós estamos falando dos protocolos da OIT 169 que é de consulta prévia em tempo de pandemia as visitas estão suspensas nós estamos falando de uma atualização diante de uma pandemia e que os processos provavelmente na nossa avaliação devem estar paralisados mas eu gostaria de uma atuação e por último é por último eu queria perguntar também sobre esse risco eminente de apagão né de uma crise hídrica sem precedentes pergunta a Secretaria quais são as medidas que o Governo do Estado tem tomado a crise hídrica e o risco de apagão inclusive foi anunciado agora o risco de apagão no Brasil se resolverão né e como é que fica nós mineiros e mineiras com essa preocupação eminente de risco de apagão e de crise hídrica severa principalmente no semiário do Mineiro que é o Norte e o Vale do Jequitinhonha obrigada muito obrigado deputada Leninha passa a palavra agora para a Secretaria Marília logo após a deputada Leninha ainda terá 40 segundos para suas contribuições finais bem obrigada deputada Leninha pelas suas considerações se o presidente me permitir eu vou responder algumas questões vou abordar o primeiro tema mais amplo e vou pedir o diretor-geral do Instituto Estadual de Floresta presidente se você permitir o Antônio Malar para que responda o tema ligado ao Instituto Estadual de Florestas bem sobre a sã mineração são dois empreendimentos um empreendimento é a mineração em si outro empreendimento é o mineroduto de escoamento desse mineiro o mineroduto a competência originária do licenciamento é do Ibama que delegou ao Estado de Minas Gerais recentemente para realizar o licenciamento ambiental nós não temos ainda formalizado os estudos de impacto ambiental deputada Leninha desses empreendimentos então a gente não iniciou ainda a análise desses empreendimentos a gente aguarda a empresa fazer os estudos de impacto ambiental o EIA e o RIMA dos empreendimentos para iniciar as análises enquanto isso a equipe tem dialogado com a Secretaria de Desenvolvimento Social para que inclusive no âmbito do acordo assinado pelo Ministério Público com a empresa a gente possa iniciar um processo de escuta com as comunidades tradicionais daquela região bem em relação ao risco de apagão a gente de fato tem um ano crítico do ponto de vista da disponibilidade de água em todo em grande parte do território brasileiro mas no Estado de Minas Gerais monitorado por nós tivemos um período de chuva com chuvas abaixo da média o que gera uma menor disponibilidade hídrica quais são as ações que nós estamos fazendo vale dizer que a lei determina que o uso prioritário é abastecimento público e dessedentação animal então através do nosso monitoramento de vazão dos corpos d'água quando há uma condição de escassez declarada conforme critérios técnicos estabelecidos numa deliberação normativa do Conselho nós determinamos situação de escassez hídrica para privilegiar os usos prioritários estabelecidos em lei em relação à gestão do setor elétrico é uma gestão de responsabilidade do governo federal através da ANEEL e do operador nacional do sistema então cabe a eles estabelecer as medidas necessárias para evitar qualquer tipo de interrupção no provimento de energia para a população vou passar então ao Antônio Malar que pode atualizar sobre o tema colocado da instituição de unidade de conservação em territórios de unidades tradicionais e todo o caminho que nós já estamos trabalhando para a assinatura dos termos de compromisso com essas comunidades por favor Malar uma palavra secretária secretária e a questão da hidrelétrica de Formoso só isso faltou só isso não é a resposta o secretário Leninha eu vou fazer ao final eu passo eu faço essa indagação para a vossa excelência no meu tempo só para eu não colocar o mesmo tempo para todos os deputados pode ser eu vou passar a palavra aqui ao ao diretor do IEF Antônio Malar para a sua para dois minutos para responder as indagações as indagações da secretária da deputada Leninha boa tarde deputado Noraldino em nome do qual cumprimento todos os deputados todos presentes especial também deputada Leninha eu agradeço a pergunta bom deputada é sabido que nós temos uma série de conflitos principalmente relacionados a dupla afetação em algumas unidades e aqui eu posso mencionar não somente o parque Lagoa do Cajueiro mas também o Alto Cariri o Rio Corrente onde nós temos conflitos semelhantes como a secretária já adiantou nós estamos trabalhando no estabelecimento desses termos de compromisso em especial em relação a Lagoa do Cajueiro inicialmente tínhamos sido inclusive contrários assinatura do termo de compromisso em razão de termos uma informação de apenas 20 hectares que estariam sobrepostos entretanto a partir de um levantamento recente ao qual nos foi passado pelo INCRA identificamos cerca de 2 mil hectares de sobreposição então nesse sentido nós já adiantamos com a CEAPA e já podemos aqui afirmar o compromisso que nós vamos assinar esse termo para essa unidade de conservação e não somente para essa assim como também para o Alto Cariri e também para o Rio Corrente Rio Corrente inclusive que nós já levamos antes mesmo da assinatura de um termo de compromisso mediante um acordo com o Ministério Público Energia e a Comunidade dos Pataxós então esse assunto o deputado estará equacionado muito em breve com um alinhamento muito próximo com a CEAPA e a gente está à disposição também para conversar com a senhora Muito obrigado Malar Leninha eu passo para as suas considerações 40 segundos para as considerações finais Eu queria que a secretária pudesse falar ainda sobre a hidrelétrica de Formoso da Bacia do São Francisco Ok Ok deputada eu peço a senhora só para a finalização do prazo dos deputados e eu vou utilizar o meu tempo para atender as solicitações de Vossa Excelência Com a palavra deputado Sávio Souza Cruz Com a palavra deputado Sávio Souza Cruz Está tendo um problema aqui na conexão do Sávio Abril Não O problema era Boa tarde queria cumprimentar a todos os colegas aí na pessoa do presidente deputado Noraldino que conduz essa audiência do Assembleia Fiscalismo cumprimentar a todos os representantes do SISEMA na pessoa da secretária Marília de Carvalho fazer o registro da minha grande alegria de ver à frente do SISEMA uma pessoa com a formação tanto a formação técnica como a formação de caráter que eu posso testemunhar que convivi da secretária Marília isso é altamente tranquilizador eu vi atentamente a exposição da secretária Marília e ela começou enfatizando a questão da redução do passivo essa é uma que vem há muito tempo acho que quando eu assumi o SISEMA já algum tempo atrás a situação era ainda bem pior e nós trabalhamos de fazer uma modernização da legislação conferindo um caráter mais técnico aos licenciamentos ambientais e que simultaneamente possibilitou que eles fossem mais séries mas eu sempre insistia que a as questões de regularização ambiental licenciamento não são um fim em si mesmo o que a gente quer primeiro afastar aquela visão de que licenciamento ambiental os processos de regularização são uma etapa burocrática não se trata disso é uma etapa de definição de decisão que a sociedade tem sobre se quer ou não um empreendimento se os seus custos superam ou são inferiores aos benefícios mas que o nosso fim na verdade é fazer com que a qualidade ambiental melhore a qualidade da água a qualidade do ar a nossa cobertura vegetal a nossa preservação de fauna e flora etc as chamadas agenda verde azul e marrom e a gente pode não perder todo o nosso tempo apagando incêndios na questão da regularização e deixar essa questão para trás e eu confesso secretária confesso presidente noraldino que eu fiquei muito assustado de saber de ver pouco investimento do acordo da Vale para as questões ambientais no nosso estado claro que nada supera a perda de vidas de centenas de vidas como aconteceu em Brumadinho e também em Mariano pouco tempo antes mas o grande prejudicado pelo que ocorreu nos dois eventos da Vale foi o meio ambiente do estado eu pediria pode concluir pode usar meu tempo todo de uma vez depois já passo para a Maria então eu esperava que nós pudéssemos ter recursos para de fato implantar redes de monitoração de qualidade do ar de avaliação da qualidade do solo da cobertura vegetal que a gente tivesse recursos para poder fazer de fato a regularização fundiária das nossas unidades de conservação e eu senti muita falta disso no acordo da Vale então eu queria fazer queria ouvir a secretária sobre isso e mais também fazer uma sugestão a vossa excelência deputada Noraldino para que junto com a secretária com a secretaria pelo visto ela vai passar integrar a secretaria a comissão também agora junto com vossa excelência e para que juntos pudéssemos lutar para que nesse acordo da Vale fosse destinado um recurso para de fato robustecer a capacidade de atuação do sistema da secretaria de meio ambiente para que ela tivesse redes de monitoração que pudessem inclusive trazer retroalimentação de critérios para os processos de igualização ambiental tanto do licenciamento as outorgas as dar tudo alimentado pela questão da qualidade ambiental era isso que a gente esperava fosse ocorrer e eu senti muita falta de não ver um investimento robusto nesse acordo da Vale para que de fato a gente desse um upgrade no nosso sistema e que ele fosse capaz de de fato trabalhar pensando no objetivo da pasta que é a melhora do ambiente tanto da qualidade do ar da água então é isso que eu queria ouvir da secretária e fazer o convite para que a secretaria na pessoa da secretária Marília junto com vossa excelência deputado Noraldino que preside essa comissão de meio ambiente da casa para que pudesse lutar que algum recurso da Vale fosse destinado a quem ela mais machucou quem ela mais afetou que foi o meio ambiente do nosso estado e essa seria uma resposta muito mais adequada de que em números que a gente tem visto nessa minuto de acordo que nos foi remetido muito obrigado e encerro aí só alguns segundinhos além do meu tempo muito obrigado e parabéns Marília pela sua atuação pela sua pessoa pelos seus princípios e pela sua atuação técnica à frente da secretária muito obrigado deputado Sávio Souza Cruz eu queria só fazer algumas contribuições em relação a sua fala deputado Sávio Souza Cruz se a Assembleia tivesse sido chamada para discutir e para participar do acordo da Vale essas pendências certamente eu juntamente com vossa excelência e grande parte dos deputados iríamos lutar para que esses pleitos em relação à secretaria de meio ambiente ao meio ambiente do estado fosse mais contemplado nesse acordo felizmente hoje e nós não estaríamos passando pela situação que nós estamos passando hoje o acordo sendo discutido após ser feito o acordo sendo discutido necessitando da apreciação da Assembleia e sendo discutido aqui felizmente o presidente dessa Assembleia e os demais deputados nós conseguimos sugerir aí uma emenda para aliviar os cofres dos municípios de forma imediata e se aprovada nós iremos dar um fôlego aos municípios não é ação de um único deputado é ação da Assembleia Legislativa e é bom que seja ressaltado de uma forma totalmente transparente de forma a resguardar que esse recurso caia diretamente nos cofres dos municípios seja aplicada na necessidade do município e não tenha autor específico é um recurso direto os deputados abriram mão de colocar emendas nesse projeto cada um tendo os seus interesses os seus as suas bases eleitorais para fazer uma emenda única e brigar para que a forma de transferência seja transferência especial para aliviar tanto a estrutura do Estado e fazer com que esse alívio em todos os municípios mineiros chegue de forma rápida e célere ressaltamos aqui várias pessoas falaram sobre o acordo da Vale nós não queríamos estar discutindo esse acordo todos nós mineiros preferíamos não estar discutindo um acordo preferíamos resguardar aquelas vidas que foram perdidas aqueles danos ambientais os danos ambientais irreparáveis nos dois episódios mas infelizmente nós tivemos esse dano e agora temos aí esse acordo que iria que vai não vai amenizar esse dano que esse dano não tem preço mas vai ser utilizado aí para algumas melhorias e nós ressalta aí colocação do deputado Sábio Souza Cruz reitero aqui as suas palavras deputado Sábio Souza Cruz eu também defendo que esses recursos tivessem sido aplicados uma maior parte no meio ambiente nós teríamos aí uma realidade ambiental e uma estruturação da nossa parte na Secretaria de Meio Ambiente de forma a proporcionar estrutura e mecanismo para dar mais respostas e assegurar a preservação ambiental nos Estados mas infelizmente nós não fomos chamados a discutir sobre isso quero deixar ainda minha contribuição que fato semelhante está acontecendo no em relação ao rompimento da barragem de Mariana eu espero que as tratativas não se repitam da mesma forma para que num futuro próximo nós estejamos aqui discutindo a mesma coisa que é o acordo da Vale deixo aqui essas contribuições agradeço deputado Sábio Souza Cruz as suas colocações reitero as suas colocações eu tenho nessa comissão e eu tenho certeza que nenhum deputado que participa da comissão ou dessa casa legislativa tem por minha parte qualquer sinal de falta de cooperação de reconhecimento de compreensão e de respeito não só com deputados da base deputados do bloco independente ou deputados da oposição com todos os deputados essa tem sido a minha conduta aqui na comissão de meio ambiente para preservar todos os pleitos justos dos deputados buscando uma interação independente mas harmônica com todas as secretarias em especial a secretaria de meio ambiente e vou continuar buscando mas fazendo dessa comissão um instrumento de garantia de respeito ao pleito justo de todos os deputados cada deputado aqui tem as suas as suas representações representa o povo mineiro traz demandas justas aqui cada um de nós temos algumas ações que nos sensibiliza que nós representamos está aqui o deputado Raul Belém deputado Sávio Souza Cruz eu como presidente dessa casa tenho um grande apreço pelo meio ambiente tenho um grande apreço pela fauna tanto silvestre quanto doméstica quanto exóticas e vou trazer nessa comissão e vou buscar com todas as forças possíveis que o respeito entre nós prevaleça e o reconhecimento do bom trabalho de cada deputado seja também respeitado por todos nós muito obrigado deputado Sávio Souza Cruz pelas suas contribuições eu passo aqui a secretária Marília para suas colocações em relação à explanação do deputado Sávio Souza Cruz muito obrigado deputado Sávio pela sua fala tão especial em relação à minha pessoa você sabe também quanta admiração eu tenho pelo seu trabalho fiz parte da sua equipe queria primeiro falar sobre a questão do licenciamento ambiental de fato a lei aprovada em 2016 propiciou todo esse avanço que hoje o estado de Minas Gerais consegue concretizar com o licenciamento ambiental antecipando inclusive pautas que hoje são nacionais como a instituição do licenciamento ambiental simplificado seja através do licenciamento ambiental simplificado com cadastro seja através do licenciamento ambiental simplificado com relatório ambiental simplificado a questão da concomitância das licenças então isso foi propiciado de fato a partir de uma lei aprovada e hoje em 2016 enquanto o senhor estava na secretaria de meio ambiente e hoje nos propiciou chegar a esses números do passivo que nós temos reduzido cotidianamente com trabalho forte de modernização dos nossos sistemas de informação bem é importante o deputado também dizer sobre o acordo da Vale então a área ambiental ela está dividida em duas partes uma parte da recuperação integral que há um valor de referência mas não há teto de 5 bilhões que será aplicado na bacia do Paraupeba para a reparação do dano ambiental causado pelo desastre de Brumadinho esse recurso há uma referência como eu disse de 5 bilhões mas a recuperação só vai ser dada como finalizada a partir de indicadores ambientais como o senhor muito bem coloca que é o principal objetivo do sistema estadual de meio ambiente recursos então o que vai dar baixa ao comprimento da reparação ambiental são indicadores de qualidade da água e de qualidade do solo na bacia do Paraupeba além disso nós temos algumas ações que eu gostaria aqui de destacar na proposta encaminhada a essa assembleia legislativa como a universalização de saneamento nos municípios impactados que de fato trará não só uma recuperação pelo dano causado mas um rio de melhor qualidade do que tinha antes do desastre acontecido temos também diversas ações de recuperação florestal área de preservação permanente propriedades rurais ali no entorno temos um recurso destinado a questão de fauna seja fauna doméstica seja fauna silvestre ali também na região bem para além dos recursos destinados na região que são obrigação de fazer da Vale nós temos ações previstas também de compensação que vão abranger todo o estado de Minas Gerais obviamente aguardamos a manifestação da assembleia com a proposição trazida aqui pelo governo do estado como por exemplo a estruturação de unidades de conservação com 76 milhões previstos apoio a fortalecimento da agenda de combate a incêndios florestais centros de triagem reabilitação de animais silvestre em todo o estado de Minas Gerais temos também um trabalho pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas previstos para a regularização do uso da água na bacia do Velhas e Paralpeba que nos propiciará ter um balanço hídrico mais efetivo para a garantia da gestão de recursos nesses duas bacias que abastecem a região metropolitana e pela FEAM um ponto de destaque em função do tempo que eu queria trazer é a instituição do sistema de monitoramento em tempo real das barragens de rejeito que é um instrumento muito importante para que a gente aprimore ainda mais a gestão de barragens para minimizar os riscos a toda a população então deputado agradeço as suas considerações e tenho certeza que o que virá apreciado dessa assembleia na proposta inicial que o governo trouxe a essa casa terá contribuições muito efetivas muito obrigado secretária Marília pelas contribuições eu passo a palavra aqui ao nosso ilustre colega deputado Carlos Pimenta Boa tarde presidente Noraldino em seu nome eu quero cumprimentar os senhores deputados as senhoras deputadas presentes e em participação remota cumprimento a secretária Marília pela sua participação e pelo seu trabalho que vem exercendo a frente desta importante secretaria secretária eu tenho dois assuntos a levantar aqui para que a gente possa discutir eu queria ver a opinião da senhora hoje pela manhã na reunião da comissão de agropecuária eu falava sobre as dificuldades do projeto Jaíba a estrada do projeto que está em péssima situação e com sem conservação agora foi feito um tapa-buraco lá de última hora e ela precisa de um recapiamento para escoamento da produção são centenas de carretas que saem levando as frutas da Jaíba para o mundo todo e falava também do canal principal do projeto Jaíba que está vazando olha bem é um canal que tira as águas do São Francisco joga nesse canal e ele redistribui para os canais secundários e terciários e a secretária de agricultura em determinado momento ela falou das dificuldades que ela está tendo para implantar a terceira fase do projeto Jaíba e a quarta etapa do projeto Jaíba são etapas importantes que vão caracterizar o projeto Jaíba como realmente um dos maiores e mais importantes projetos de irrigação que nós temos no país e em todo o mundo mas ela falava secretária dos problemas das dificuldades que está tendo das questões ambientais tudo quando a gente fala em empreendimento no nosso estado principalmente aqui no norte de Minas nós damos de cara com as questões ambientais eu queria saber o senhor primeiro essa pergunta de veras mesmo a Semade ela está sendo desburocratizada porque tudo a gente esbarra nessas questões seja na agricultura seja em outros projetos segundo ponto também que esbarra nas questões burocráticas na demora principalmente da Semade é a questão da energia fotovoltaica o norte de Minas tem tudo para ser a Califórnia na geração de energia solar nós temos vários projetos inúmeros aliás os maiores projetos fotovoltaicos do Brasil estão aqui no norte de Minas e nós temos uma fila de projetos que estão esperando a quiescência da Semade a liberação da Semade para que a Semig possa efetivar esses projetos esta é a alegação da própria Semig olha bem a gente vai conversar com os empresários e fala Carlos lá no norte de Minas é impossível o governador foi agora em Nanuc nós temos uma empresa lá a Frisa que mata 750 já termina o presidente dois por dia quer ampliar mas esbarra nas questões burocráticas então eu queria fazer uma pergunta muito taxativa para a senhora efetivamente a Semade ela está sendo desburocratizada eu quero ver na prática não sabe na teoria eu queria ver a sua opinião o que pode ser feito mesmo que a gente tenha projeto de facilitação mas nós temos o problema da desburocratização depois eu volto a fazer o comentário presidente com a palavra a secretária Marília para suas contribuições muito obrigada deputado Carlos Pimenta pela sua colocação bem na minha avaliação nós temos avanços muito significativos que são demonstrados com a redução do passivo que eu tive oportunidade de apresentar aqui na resposta ao deputado Sávio Souza Cruz eu mencionei que grande parte da redução especialmente do passivo de licenciamento ambiental se deu a partir de uma oportunidade que foi dada por essa Assembleia Legislativa em trazer um normativo mais moderno para o licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais infelizmente nós temos outras normas que não são nem sempre de competência do estado algumas da União que esbarram em questões como por exemplo o norte de Minas o Antônio Malara está aqui é uma região onde foi classificada pelo mapa do IBGE como mata seca a mata seca ela é incluída no bioma mata atlântica e isso traz desafios para a intervenção florestal naquela região ontem mesmo eu conversava com a secretária Ana Valentini o deputado Zé Reis que agora há pouco estava aqui referenciou que ele esteve em Brasília na semana passada com ela para verificar as possibilidades para que a gente possa de fato avançar na desburocratização obviamente com critérios técnicos adequados à sustentabilidade do território e normas também que dependemos do Congresso Nacional ou de resoluções do CONAMA do Conselho Nacional de Meio Ambiente mas deputado de forma nenhuma a gente se coloca aqui numa posição de que o mundo é perfeito vou parafrasear uma pessoa que ouço sempre com muito cuidado que quem não está disposto a reconhecer os erros e as dificuldades nunca vai superá-los então nós sabemos sim que muitos desafios ainda existem vou dizer para o senhor temos 41 atos administrativos de autorizações ambientais sobre responsabilidade do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos fiz esse levantamento tão logo eu cheguei na secretaria e temos vinculados a esses 41 atos administrativos mais de 800 normas infralegais esse é um trabalho que nós estamos iniciando de revisão dessas normas porque imagine o senhor a quem interessa 800 normas para 41 atos autorizativos não é ao poder público não é ao cidadão que precisa da prestação de serviço e nem ao meio ambiente e nem ao meio ambiente porque normas que muitas vezes são conflitantes entre si que abrem a perspectiva de uma interpretação absolutamente ampla e geram judicializações constantes hoje pela manhã fizemos uma reunião com a advocacia geral do estado para um melhor acompanhamento dessas ações judiciais que recentemente nos impediram de assinar táxis ambientais no estado de minas gerais por exemplo então o desafio é grande deputado mas sob a liderança do governador Romeu Zema continuamos firmes no propósito de desburocratizar e trazer o desenvolvimento sustentável para o nosso estado sabendo que os produtores rurais são aqueles mais interessados no desenvolvimento sustentável porque usam a terra e a água para sua produção agradeço muito a sua colocação estamos aqui à disposição para casos específicos estudar junto com o senhor e dar as respostas necessárias muito obrigado secretária Marília passo a palavra aqui para suas contribuições como o deputado Carlos Pimenta não usou todo o seu tempo vossa excelência tem dois minutos e trinta deputado Carlos Pimenta para suas contribuições finais vossa excelência tem sido um grande parceiro dessa comissão um grande defensor do norte de minas um grande lutador reconhecido pela assembleia pela sua garra pelo seu empenho em prol do meio ambiente e do norte de minas fica aqui o nosso reconhecimento deputado pela sua luta e pelo seu grandioso trabalho e contribuição nessa casa legislativa obrigado Noraldini pelas suas generosas palavras a gente faz o que pode mas secretária eu acho que o problema é exatamente esse que a senhora falou a senhora falou por exemplo a questão da mata seca da mata atlântica isso tem 25 anos secretário tem 25 anos quem conhece a região do norte de minas sabe que aqui nós estamos no bioma que pode estar nos mapas lá do ministério do meio ambiente da própria secretaria do meio ambiente como uma área de transição entre mata seca e mata atlântica mas na verdade nós estamos aqui é no cerrado secretário isso aqui nós estamos vivenciando esse problema tem 30 anos desde que eu entrei na Assembleia Legislativa há 7 mandatos nós estamos lutando para que as pessoas venham aqui efetivamente e possam e possam qualificar a nossa área que seja tem que tomar uma posição nós temos nós temos leis de mais e ações de menos eu sei que a senhora está vindo aí agora da secretaria talvez só que mais mudou de secretário porque parece que o secretário que entra aí não estou falando o caso da senhora não agrada ninguém e nós precisamos conciliar secretária o desenvolvimento sócio-econômico principalmente do norte de Minas com o desenvolvimento ambiental as legislações a legislação estadual ela é muito mais ácida muito mais rigorosa que a legislação federal tem gente que fala assim porque se a gente for obedecer a legislação federal nós nos instalamos lá no norte de Minas o pessoal não quer instalar aqui secretária nenhuma empresa quer vir para cá só as grandes empresas com maçã com outras multinacionais que consegue superar tudo isso porque o pequeno produtor está sofrendo eu queria que a senhora depois eu já fiz o convite para a senhora vir aqui discutir com a sociedade rural o meio rural de Montes Claros para que a senhora possa sentir o sentimento que está aqui dentro dos nossos corações e a vontade que nós temos de trabalhar só que nós estamos sendo impedidos por legislação ultrapassada e por pessoas que tem a caneta na mão e que muitas vezes atestam o que na verdade não está acontecendo aqui no norte de Minas só me perdoe por falar dessa forma mas nós precisamos de decisões e eu acredito muito na senhora e coloco nas suas mãos as decisões de mudar esse sentimento que nós temos em relação aos gestores do meio ambiente do norte de Minas muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta nas considerações finais a secretária Marília poderá fazer as colocações pertinentes a complementar as indagações dos nobres parlamentares inscritos nós temos o deputado Bartô o deputado Gustavo Valadares e o deputado Jean Freire eu solicito aqui aos três deputados que a autorização para que eu possa colocar o deputado Raul Belém como próximo orador o deputado Raul Belém ele solicitou a mim a inscrição e eu estava aqui fazendo prestando atenção e não coloquei aqui a sua inscrição se não for se não tiver nenhum deputado contrário a essa solicitação não tem nenhuma manifestação eu passo a palavra aqui ao deputado Raul Belém boa tarde presidente Noraldino quero cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos na comissão de meio ambiente cumprimentá-lo pelo o mandato de vossa excelência pela sempre lutando aí pelas causas importantes sobretudo do nosso do nosso meio ambiente dos animais e nós temos a oportunidade de acompanhar de perto esse trabalho quero cumprimentar aqui a secretária Marília parabenizá-la pelo seu trabalho pela conduta frente à secretaria de meio ambiente agradecer pela disposição de estar sempre dialogando com os deputados com o parlamento tirando as dúvidas isso é muito importante para nós quero cumprimentar aqui o senhor Renato Teixeira que é presidente da FEAM cumprimentar o Antônio Malardi que é o diretor geral do IEF cumprimentar os colegas deputados Bartô minha amiga Selize Laviola Beatriz Serqueira deputado Jean Freire secretária eu tenho duas questões a serem colocadas aqui até a senhora já entrou em parte desse assunto em relação às obras nas bacias do Paropeba e do Rio das Velhas a gente sabe que dentro desse acordo da Vale existe essas obras que garantirão a segurança hídrica da região metropolitana minha primeira pergunta é referente se a secretaria de meio ambiente vai ser a executora destas obras se ela está no acordo da Vale para a Vale executar ou se isso é de competência do governo do estado especificamente da secretaria de meio ambiente e um outro questionamento que é um assunto antigo também que ele foi comentado aqui agora nesse Assembleia Fiscaliza mas nós estamos lutando nisso desde o início do nosso mandato sobre uma região de muita produção rural no Triângulo Mineiro especificamente Araguari aquela região e nós sempre somos cobrados pela dificuldade a gente sabe existe a barreira a ser vencida da questão federal também em relação aos estudos de impactos ambientais a EIA-RIMA o custo que tem isso para as atividades agrociveis pastoris e se existe alguma coisa da secretaria de meio ambiente alguma conversa com o ministério público federal estadual que nós possamos encontrar uma maneira de ser mais razoável em relação a essa questão do EIA-RIMA então essas são as minhas duas colocações e no mais agradecer vossa excelência pela disposição de sempre de estar conosco aqui e pelo excelente trabalho da senhora e de toda a equipe da SEMAD Obrigado deputado Raul Belém eu passo as palavras agora à secretária para responder suas indegações Deputado Raul Belém muito obrigada pelas suas perguntas e pelas colocações também primeiro em relação à segurança hídrica na região metropolitana a partir do rompimento da barragem do desastre que ocorreu em Brumadinho uma captação de água da Copasa de 5 metros cúbicos por segundo que inclusive foi a solução para a crise hídrica de 2015 ela foi paralisada de imediato a advocacia geral do estado propôs uma ação e uma obra já está sendo realizada pela Vale para uma nova captação no próprio rio Paraupebo mas numa região onde o rio não foi impactado para além disso deputado no acordo que está hoje em discussão nós temos a proposta de universalização de saneamento nos municípios impactados na bacia do Paraupeba água e esgoto estamos agora inclusive avaliando a possibilidade também de resíduos sólidos no valor que foi colocado de 1 bilhão e 200 milhões ele é obrigação de fazer da Vale a Vale realizará as obras e entregará essas obras aos municípios que são os detentores da prestação de serviço de saneamento bem além disso está também previsto no acordo a elaboração de um plano de segurança hídrica para a região metropolitana pensando inclusive em outras opções como por exemplo na bacia do rio das velhas hoje o abastecimento público da região metropolitana na bacia do rio das velhas é feito por uma única captação em bela fama que provê 7 metros por segundo e não há outra alternativa hoje naquela bacia então há uma proposta de estudos para que a gente tenha novos mananciais de abastecimento e dê à população a segurança hídrica de longo prazo especialmente para o abastecimento público em relação ao tema colocado aqui pelo senhor do estudo de impacto ambiental em empreendimentos agrociopastoriz a gente tem discutido com a advocacia geral do estado a advocacia havia uma proposição de projeto de lei construída no executivo e a advocacia geral do estado ela está avaliando os limites que nós podemos estabelecer considerando a legislação federal então nós estamos nesse momento hoje ontem também à noite tive a oportunidade de conversar com a secretária Ana Valentini sobre esse tema é um tema que tem sido conduzido em conjunto pelas duas secretarias porque de fato nós entendemos que especialmente produtores rurais o estudo de impacto ambiental da forma colocada hoje com os termos de referência que estão no EIA podem gerar um valor que supera a capacidade de pagamento desses produtores rurais inviabilizando o empreendimento nós entendemos que há necessidade de estudos ambientais mas não necessariamente no formato estabelecido no EIA e com o termo de referência estabelecido no EIA estamos trabalhando para isso deputado agradeço a secretária passo aí para o deputado Raul Belém para suas considerações finais eu agradeço secretária pela pelos seus esclarecimentos eu quero só aqui pedir que a senhora possa fazer todo o esforço junto a AGE para que nós possamos ter um projeto de lei aqui o mais breve possível para a gente poder corrigir isso para mim é um erro histórico que tem penalizado muito produtores rurais especialmente pequenos produtores médios produtores que não tem condições para poder fazer esses estudos e também eu quero aqui colocar a minha posição em relação a essas obras que serão executadas pela Vale que é uma preocupação enorme nossa se fosse para eu opinar em relação a isso eu acho que toda a execução de obras deveria ficar sob a responsabilidade do Estado de Minas a Vale só deveria pagar esse acordo primeiro que nós temos uma experiência horrível em relação a Mariana e essa renova que foi trágico essa experiência que vai se Deus quiser deputado se eles gerar um novo acordo para que possa compensar honestamente aquela região com tamanho dano causado então isso fica aqui viu presidente a minha a minha eu externar essa essa situação que isso me deixa extremamente desconfortável às vezes as pessoas o Ministério Público acha que a Vale é muito idônea para executar qualquer tipo de obra e não é o que nós presenciamos na realidade aqui a Vale tem que ser fiscalizada com lupa que a equipe do governo a equipe do meio ambiente possa tomar todos os cuidados porque é aquela história nós já fomos feridos aí uma uma vez é lamentável esse péssimo trabalho da Renova em relação ao desastre de Mariana e agora nós temos um acordo maior para ser cumprido e novamente a Vale com responsabilidades e eu tenho pena de quem acha que a empresa Vale do Rio Doce tem seriedade para lidar com essas coisas nós temos a informação que tem executivos da Renova ganhando milhões e tudo isso pago às custas do acordo do péssimo acordo que foi realizado pelo governo passado em relação a esse desastre de Mariana mas nós temos a expectativa que um novo acordo será realizado de forma honesta de forma correta e de forma idônea de olho na Vale os 77 deputados estaduais federais ministério público porque infelizmente ela não é digna da nossa confiança deputado Raul Belém eu quero agradecer a contribuição de vossa excelência muito bem feita nesse momento momento de tristeza porque para que nós para passar esse momento nós vamos passar gerações e gerações e nós não iremos superar esse crime que foi cometido pela Vale do Rio Doce participamos da CPI e tivemos aí essa participamos de tudo a dor de cada pessoa atingida o tamanho do dano ambiental do dano ao patrimônio público e do dano que a Vale causou no Estado de Minas Gerais eu não sei mensurar eu não teria eu acho recurso nenhum paga o que a Vale trouxe para o Estado de Minas Gerais tudo é muito pouco para a Vale e é bom lembrar deputado Raul Belém que nós ainda temos grande parte dessas estruturas vou falar dessas bombas relógios armadas no nosso Estado nós temos a lei Mar de Lamas nunca mais que foi aprovada por essa Assembleia mas é bom lembrar que hoje nós temos mecanismos mais rígidos mais rigorosos para antecipar um possível novo rompimento mas a Secretária está aqui vai poder fazer suas contribuições eu queria que essa Assembleia fiscaliza deixasse uma mensagem e aí a Secretária pode deixar essa mensagem para todas as pessoas que hoje ainda moram embaixo das dezenas de barragens que não cumpriram e não tem prazo de cumprimento da lei Mar de Lamas nunca mais qual é a mensagem que nós qual é a mensagem que a Secretaria de Estado qual é a mensagem que o Governo do Estado tem para essas pessoas que estão hoje próximas a essas barragens nós temos segurança podemos dar segurança a essas pessoas que as barragens não vão romper o que a gente está fazendo quais são as ações que estão sendo feitas para que a gente possa dar tranquilidade a essas pessoas a tranquilidade a todas as pessoas que direta ou indiretamente serão atingidas por um um novo rompimento de todas essas estruturas que estão aí que foram exploradas anos e anos e anos e anos e anos e a gente não sabe até agora qual será o destino dessas estruturas elas são armadas nós temos volta a dizer foi aprimorado o mecanismo de antecipação para que nós possamos aí resguardar o maior número de vidas para que qualquer sinal de possibilidade de um novo rompimento a gente nós podemos aí possamos aí resolver né e dar aí ativar esses mecanismos de segurança mas se houver o rompimento e aí a secretária pode falar mais sobre isso porque eu tenho defendido aqui que a segurança da barragem não pode ser competência somente da União ela não pode deputado Raul Belen ser competência exclusiva da União o Estado tem que participar e tem que assumir complementar essa segurança essa fiscalização da segurança tem a estrutura tem a necessidade da estrutura que for porque nós temos aí contribuição de todos os órgãos dos órgãos federais do Ministério Público de outros órgãos mas nós temos também que o nosso Estado tem que aprimorar esse mecanismo eu acho que eu defendo que o nosso nosso Estado também seja responsável pela fiscalização da segurança de barragens e tenha a disposição dos mecanismos necessários para trabalhar nessa nesse importante item que são as barrais de rejeito amontante que estão no Estado de Minas Gerais triste hoje grande parte das nossas discussões foram tomadas pela Vale pelo rompimento da Vale quantas e quantas discussões essa Assembleia parou conflitos discussões para discutir um crime que ocorreu no nosso Estado de Minas Gerais 37 bilhões o que equivale 37 bilhões eu não sei mensurar o que vale o que é 37 bilhões perante o tamanho do dano que a Vale trouxe para o Estado de Minas Gerais e aí dentro da nossa lei mar de lamas nunca mais e aí fico aqui já peço a consultoria para poder fazer esse levantamento e fazer um pedido de um requerimento aqui para que a secretaria possa atuar de forma bem firme na fiscalização também das barragens que estão cumprindo dessas estruturas que estão cumprindo a lei mar de lamas nunca mais como está sendo onde está o destino desses rejeitos qual o volume de rejeito já fiz essa solicitação o volume de rejeito dessas estruturas para onde estão indo esse volume de rejeito para que nós possamos garantir a eficácia da lei mar de lamas nunca mais nós temos aí ela está vencendo o prazo em fevereiro vence os três anos e é uma discussão que essa casa terá de assumir então parabenizo deputado Raul Belém por essa por as suas colocações pela sua angústia angústia de vossa excelência somente é a angústia dessa casa é a angústia do nosso presidente Agostinho Patrus e a angústia de todos nós tenho certeza também de todos os membros da secretaria e do governo do estado para que nós possamos aí amenizar essa dor gigantesca trazida pela Vale no estado de Minas Gerais eu passo a palavra agora ao nosso ilustre querido deputado Bartô para as suas contribuições obrigado presidente que aproveito para dar boas vindas aqui a nossa secretária Marília secretário minhas perguntas vão no sentido seguinte sentido questão da das verbas anunciadas para as questões de enchentes aqui em Belo Horizonte e aqui depois vamos falar o Raul e também sobre a questão do da crise hídrica e a questão de furnas eu sei que a senhora já respondeu mas queria entender um pouquinho mais sobre a questão das enchentes o governo anunciou que iria destinar 298 milhões de reais provenientes justamente ao termo de reparação da Vale para as questões aqui de Belo Horizonte e os afluentes do Ribeirão Arruda a gente entende que toda vez que se faz alguma obra no sentido de alargamento a gente está fazendo com que a água escoe com mais velocidades e isso acaba gerando as enchentes e nesse caso aqui parece são dois piscinões que vão ser feitos para poder reter a água logo no começo do seria ali em contagem mais ou menos a gente também estudou bastante os conceitos de cidade esponja e como que talvez os piscinões não são tão adequados porque uma vez que a gente sabe que falta um pouco de consciência da população jogar lixo na rua se fecha boeiros e os próprios boeiros que iriam levar essas águas para os piscinões acabam não levando e as águas seguem seus caminhos normais através dos afluentes e por isso velocidade rápida na hora que encontra da enchente eu queria entender um pouquinho mais se foi feito algum estudo no sentido de quais seriam as melhores propostas se vocês também já se adentraram nesse conceito de cidade esponja que se faz vários tipos de receptores de água ao longo da cidade como um todo inclusive bocas de lobos cegas enfim e com relação a Furnas a gente tem uma grande luta para manter o nível mínimo das águas em Furnas aqui nessa casa já passou a emenda que garantia esse mínimo já fizemos alguns requerimentos pedindo até para o próprio governo acionasse a ANE OMS para poder manter esse mínimo hoje vemos até mesmo levando essa questão para o STF sobre essa questão do tombamento mas de fato o problema não está se resolvido e pelo contrário agora a gente vê um anúncio de uma grave crise hídrica então gostaria de saber como que se esse mínimo fosse respeitado como poderia minimizar amenizar a questão da crise hídrica para o nosso estado a importância de se manter esse mínimo enfim que decorresse um pouquinho mais sobre isso obrigado Muito obrigado deputado Bartô passo a palavra para a secretária Marília Muito obrigada deputado Bartô pelas suas considerações primeiro o recurso que será disponível para gestão de águas pluviais aqui na região metropolitana especialmente nos dois últimos anos a gente tem visto Belo Horizonte e algumas cidades aqui da região metropolitana muito impactadas pelas chuvas intensas que ocorrem no mês de janeiro bem a solução proposta que são duas bacias de contenção elas são infraestruturas de grande porte que tem o objetivo de reter a água naquela infraestrutura para que a gente não tenha um pico de cheia deslocado diretamente aos nossos sistemas de coleta de água pluvial obviamente deputado essa é uma solução que deve ser conjugada com outras soluções como você muito bem colocou então soluções em um nível predial por exemplo como infraestrutura de São Paulo tem uma lei que eles chamam lei das piscininhas que quando você tem a partir de um limite de impermeabilização do solo no lote você tem que construir uma estrutura uma reservação dentro do seu lote para minimizar também o impacto então você divide isso ao longo de todas as propriedades na cidade e agregado com ações de infraestrutura mais robustas e amplas traz aí um resultado efetivo um outro ponto importante que você diz das cidades esponjas nós temos técnicas compensatórias que são utilizadas no mundo inteiro como por exemplo jardim covala de infiltração que aumenta a capacidade de infiltração da água no solo que pode ser feito em espaços públicos de utilização no período de estiagem e que no período de chuva fazem esse papel de drenagem e especialmente a garantia da infiltração da água do solo porque o grande problema das enchentes urbanas ela se dá a partir da impermeabilização do solo nas áreas urbanas também deputado até na linha da política de mudanças climáticas os telhados verdes tem sido utilizado também para esse fim que ainda geram um outro benefício que é a regulação do clima nas cidades que a gente tem as zonas de calor em função das edificações existentes então esse trabalho que está proposto está sendo desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura com estudos importantes que mostram e demonstram de fato que é uma solução que busca um primeiro passo para a solução do sistema de drenagem na região metropolitana mas ele deve ser agregado com outras ações e aí deputado você nos traz uma provocação muito importante e eu sempre falo isso Minas Gerais foi o único estado que propôs unidades regionais de resíduos sólidos os outros estados só propuseram de água e esgoto mas nenhum estado se aprofundou e nós estamos já com isso no nosso planejamento na drenagem pluvial que é o quarto componente do saneamento tão importante nas nossas cidades com os municípios e a gente pretende fazer um trabalho nessa linha bem o outro ponto deputado que você traz é a questão do Lago de Furnas o governador Romeu Zema oficiou a Agência Nacional de Águas e a Agência Nacional de Energia Elétrica assim como Ministério de Minas e Energia solicitando que seja observado que seja cumprido a emenda constitucional dessa Assembleia de Tombamento do Lago e dos níveis mínimos estabelecidos como o senhor também mencionou nós também tivemos a informação via os jornais de um movimento no STJ de inconstitucionalidade da nossa emenda constitucional nós fizemos uma reunião longa com a Advocacia Geral para tratar vários assuntos hoje de manhã e um deles foi esse para que agora a gente pense em medidas também no âmbito judicial do Estado de Minas Gerais para garantia do cumprimento da nossa emenda constitucional isso já será trabalhado pela Advocacia Geral do Estado e por fim deputado a Fundação João Pinheiro a pedido do governador Romeu Zema está fazendo o estudo dos impactos econômicos do depletionamento do reservatório para que a gente possa apresentar a ANEEL especialmente a ONS e a Furnas qual é a compensação necessária para o impacto que é gerado a economia o turismo a agricultura a piscicultura naquela região então essas são as ações que nós estamos fazendo Muito obrigado secretária Marília passo as palavras para as considerações finais o deputado Bartô só agradecer as respostas mesmo e tratar um pouquinho mais da questão das cidades expões aproveitar aqui o momento que é um momento bom para a gente trazer mais consciência sobre isso porque quando se faz qualquer tipo de construção você na verdade a impermeabilização você não só não deixa a água entrar no solo como ela bate naquele telhado ganha velocidade corre para um riacho que agora está canalizado então que não tem as questões naturais que seguraria a água aos poucos e sim uma corredeira e que faz com que ganhe mais rapidez a água também chegando em trocamento onde acontece todas as enchentes que a gente está acostumado então a cidade expõe ela simplesmente começa a prever exatamente isso como reter a velocidade da água colocar barreiras naturais colocar locais onde consegue reservatórios pequenos reservatórios que vai segurando aqui segurando ali e dentro disso a gente vê muito o conceito talvez um pouco ultrapassado eu diria de área de permeabilidade nas construções onde se prevê poucas metragens para se fazer uma grama mas logo em seguida quando passa-se o habite se a pessoa vai lá e tampa aquela grama e resolve o problema dela então uma forma inteligente seria de agradar tanto a construção quanto o conceito contra essa questão de enchentes é de trabalhar mini reservatórios por construção porque uma vez que o reservatório está ali abaixo do solo e ele escoa toda aquela água para o reservatório ele de fato segura a velocidade daquela água segura que ela retém aquela água ali e ele pode construir no solo inteiro então agrada tanto o construtor quanto a questão urbanística como um todo obrigado secretário obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô passamos a palavra agora ao deputado Gustavo Valadares nosso líder do governo com a palavra deputado Gustavo Valadares Gustavo Valadares estão me ouvindo aí presidente ótimo primeiro pedir desculpas antecipadamente se caso tivermos problemas com áudio com e com vídeo aqui é porque eu estou em casa cumprindo meu último dia de quarentena minha esposa e minhas filhas testaram positivo para covid graças a Deus já superaram não tiveram maiores problemas mas eu tive que cumprir com elas a quarentena e aqui em casa por vezes o sinal da internet ficou um pouquinho instável então já antecipadamente peço desculpa se alguma coisa acontecia cumprimento deputado Noraldino Júnior presidente dessa comissão também tem conduzido essa reunião a secretária Marília em nome dela todos os servidores do setor de meio ambiente do estado que tem cumprido um belíssimo trabalho à frente desta pasta conjuntamente obviamente com seus servidores então a todos eles o meu abraço meu reconhecimento as deputadas e deputados que nos acompanharam até aqui eu não iria me manifestar deputado Noraldino eu tenho participado do Assembleia Fiscaliza desde ontem pela manhã aqui de casa remotamente como um ouvinte mas depois que algumas críticas foram feitas ao acordo da Vale especialmente a área de meio ambiente eu resolvi me inscrever para me manifestar então eu não terei perguntas da secretária mas apenas uma manifestação com relação a algumas críticas que foram feitas ao acordo da Vale na área ambiental questões importantes a serem colocadas está previsto no acordo da Vale reparação integral da área ambiental sem limite de valor o que pode inclusive levar o acordo que hoje é de 37 bilhões para mais do que isso se necessário for para termos a reparação ambiental integral isso já está previsto no acordo mais do que isso nós temos investimentos previstos na bacia do Paralteba região atingida para a questão da segurança hídrica daquela região que eu tenho certeza que com os vultuosos recursos que estão previstos para lá com o acordo da Vale resolverão o problema hídrico daquela região nós temos mais de nove bilhões de reais nove bilhões em transferências diretas para os atingidos que serão feitas para os atingidos nove bilhões de reais que estão previstos no acordo da Vale mais do que isso as ações individuais individuais e as ações criminais contra a empresa que cometeu aquele crime não sofreram e não sofrerão prejuízo por conta do acordo da Vale já firmado lá no TJ com o Ministério Público Federal presente Ministério Público Estadual presente Defensoria Pública presente e Governo do Estado presente todas essas ações criminais e individuais daqueles que se sentiram atingidos continuarão correndo na justiça e poderão chegar inclusive a elevar ainda mais o valor defendido por esta companhia para com os atingidos para terminar presidente pode concluir deputado Gustavo pode concluir que vossa excelência não vai usar da réplica então vossa excelência tem o tempo para concluir muito obrigado presidente muito obrigado então são essas questões que eu gostaria de colocar para nós terminarmos com relação ao acordo da Vale nós temos hoje uma pendência técnica que até então até agora este momento 16 horas e 51 minutos no dia 29 de junho impediu a sua votação no plenário da casa é uma questão técnica a Assembleia quer tentar e com todo o direito que tem a transferência especial dos recursos que ela colocou para os municípios ela quer tentar que seja feita essa transferência por transferência especial sem necessidade de formulação de convênio o que o governo não concorda porque tem receio de que os demais comprometentes do acordo e aí eu volto a falar Ministério Público Federal Ministério Público Estadual e Defensoria Pública se manifestem contrariamente a isso inclusive com ações de improbidade contra aqueles que assinarem esta questão da transferência especial então é isso que está pegando não há disputa política entre governo e Assembleia não há disputa de paternidade entre governo e Assembleia nada disso o que há é apenas essa questão técnica que eu tenho certeza que será superada em breve se há uma crítica justa e foi que vossa excelência fez o presidente Noraldinho quando disse que a Assembleia não esteve presente nas mesas de negociação lá atrás durante os se não me engano 18 meses de construção deste acordo concordo se tivéssemos participado do início do início este acordo teria sido tão bem escrito quanto foi quanto está mas teria já incluído lá de trás esse auxílio aos municípios faltou sim a Assembleia na formulação do acordo mas houve tempo para refazermos este equívoco a Assembleia através de uma emenda constituição no final do ano aprovou a sua participação no acordo que ora agora já teve acrescentado este auxílio emergencial aos municípios o valor de um bilhão e meio então críticas ao acordo da Vale neste momento no que diz respeito especialmente a área ambiental na minha visão são injustas citei alguns pontos existem outros que são ligados à área ambiental que estão previstos lá no Acu mas eu estou aqui fazendo um pedido para que todos os deputados e deputadas deem as mãos para que a gente possa superar esta questão técnica e em breve possamos votar este acordo eu tenho certeza que será comemorado por todos mineiros e mineiras no mais secretária Marília o meu respeito o meu reconhecimento pelo seu trabalho pela sua competência continuaremos daqui trabalhando para a gente poder fazer desse estado um estado melhor presidente Noraldino assuma aqui o compromisso este governo já levou à Assembleia os secretários seus de estado por mais de 120 vezes ao longo desses dois anos e meio 120 presenças de secretários e membros do governo na Assembleia ao longo de dois anos e meio é pouco é muito eu acho que foi o justo e foi o necessário e assim será com todas as suas audiências que serão marcadas pela frente por vezes pode acontecer como aconteceu na última sexta-feira de coincidir a sua agenda com a agenda da secretária e outro evento mas aí alguém a substituirá de início e previamente comunicado a voto excelente um abraço a todos muito obrigado pelo carinho pela atenção e por ter me dado um tempinho a mais aí presidente fiquem com Deus aí obrigado amanhã eu estou com os teus aí pessoalmente já fora desse período de quarentena um abraço a todos muito obrigado deputado Gustavo Valadares todos nós aqui estávamos torcendo para a rápida recuperação de vossa excelência eu também fui como vários outros deputados acometidos e contaminados por esse por essa triste pandemia pelo vírus e nós estávamos aqui torcendo para a rápida recuperação de vossa excelência quero aproveitar aqui que estamos na comissão de meio ambiente deputado Gustavo Valadares fazer duas considerações com relação às colocações de vossa excelência uma delas é com relação ao acordo da Vale todos nós às vezes algumas pessoas fazem críticas por não conhecer mas todos nós todos os deputados estamos empenhados e não existe aqui divergência entre eu sou prova disso entre governo entre assembleia todos nós estamos buscando a melhor forma para viabilizar esse acordo e aprovar ele o mais breve possível com relação à questão ambiental eu tenho algumas colocações um pouco diferentes de vossa excelência em relação ao acordo mas são pontos que nós podemos discutir em futuras reuniões e tudo mas vossa excelência tem sido aqui um grande parceiro e deputado Gustavo Valadares eu quero aqui fazer menção aproveitar esse momento para externar aqui a felicidade de todos nós deputados tenho certeza da secretária Marília de todos da pasta de meio ambiente a felicidade da recuperação de uma pessoa que é muito cara para todos nós todos que o conhecem que é o nosso amigo e servidor do meio ambiente Rodrigo Ribas Rodrigo Ribas ele também foi acometido pelo Covid-19 mas todos nós aí estávamos de mãos dadas para que ele tivesse essa ampla recuperação eu fiquei muito feliz quando eu tive a notícia eu tenho certeza que todos da secretaria de meio ambiente todos que tiveram a oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa que é o Rodrigo Ribas quando tivemos a notícia da sua recuperação fica aqui a consideração desse deputado dessa comissão reconhecimento pelo seu trabalho pela valorização dos trabalhos dos parlamentares eu tenho um agradecimento especial ao Rodrigo Ribas que sempre quando eu levei a pauta da fauna doméstica foi uma pessoa que sempre me ouviu sempre deu valor a essa pauta então eu tenho aqui leve para ele secretário Marília a minha o meu a minha satisfação da sua recuperação do Covid-19 muito obrigado deputado Gustavo eu passo aqui as palavras da secretária Marília para fazer as suas considerações e também faço meu compromisso aqui deputado Gustavo para que as datas das reuniões sejam disponibilizadas com antecipação para a secretaria de meio ambiente para que nós possamos contar com a presença da secretária muito obrigado pelas contribuições passa a palavra aqui a secretária Marília Carvalho de Mello Obrigada deputado Gustavo pela sua fala reforça a resposta que eu dei quando da crítica ao tema meio ambiente no acordo da Vale a reparação como você disse não tem teto existe uma referência de 5 bilhões mas ela só será dada como concluída quando os indicadores ambientais daquela bacia do Paraupeba se recuperarem integralmente especialmente a qualidade da água e do solo além disso nós temos recursos importantes para a universalização do saneamento para a segurança hídrica na bacia do Paraupeba e na região metropolitana temos ações previstas para a fauna doméstica para a fauna silvestre e também para delineamento pesqueiro naquela região nós sabemos que o rio Paraupeba era um rio que era muito utilizado para essa finalidade o impacto do rompimento da barragem cerceou vários pescadores da sua atividade profissional então diversas ações estão previstas para recuperação integral e compensação na bacia do Paraupeba assim como outras ações em todo o estado de Minas Gerais e eu destaquei a estruturação das unidades de conservação na bacia do Paraupeba tem a criação de humanidade de conservação também prevista a estruturação da fundação estadual de meio ambiente para aprimoramento do monitoramento de barragens no estado de Minas Gerais tema muito caro a este governo e também a essa assembleia como há pouco mencionado pelo deputado presidente dessa comissão deputado Noraldino Júnior então nós temos uma série de ações que temos certeza que apesar da fonte do recurso ser uma grande tragédia ambiental mas especialmente uma tragédia humana nós vamos compensar dando qualidade ambiental para todos os mineiros e mineiras muito obrigado secretária Marília agora passamos a palavra para o último inscrito nosso deputado doutor Jean Freire que terá três minutos para suas considerações iniciais podendo aí estender dentro do prazo determinado para que dentro do prazo estabelecido por ele lembrando que o deputado conta com cinco minutos com a palavra deputado Jean Freire muito obrigado caro colega presidente deputado Noraldino cumprimento vossa excelência todos que estão nos assistindo em casa cumprimento a secretária e parabenizo por estar aqui mais uma vez secretária toda vez que a gente vê falar na palavra desenvolvimento eu costumo dizer e hoje eu falava de manhã a palavra desenvolvimento ela já traz um prefixo de negação dez não envolve muitas pessoas nas discussões e a gente vê passar governo entrar governo e falar muito em desenvolvimento de uma região eu quero aqui tratar da questão da mineração mineração na região do cerro que é a caixa d'água do vale do Jequichonha uma região que sofre tanto ao longo da sua história com desabastecimento de água e que produz tanto e tanto minério para esse estado e riquezas para esse país não só no minério como na cultura de eucalipto que destrói a nossa região e mais uma vez chegam sempre falando que agora vamos tratar do desenvolvimento do vale de Jequichonha eu estive visitando a região do cerro no início do ano e é incrível como as mineradoras colocam placas em regiões que elas dizem ser delas e placas que realmente intimidam as pessoas trago aqui uma preocupação sobre essa possível exploração do minério no cerro pontos críticos córregos importantes para a produção que usam a água ali para a agropecuária para produzir o leite que vai produzir o famoso queijo do cerro e para a agricultura familiar podem ser extintos impactando diretamente o nível de água do rio Jequichonha a mineração vai levar o rebaixamento do lençol freático e provocar danos no rio Araçuaí e graves impactos no abastecimento de água principalmente do alto Jequichonha que já tem alto registro de desmatamento devido a monocultura do eucalipto a região a região já sofre com o risco de rompimento de uma barragem regular construída há mais de 60 anos que até hoje não se adequou à nova legislação vigente danos ao patrimônio do cerro e a comunidades quilombolas da região portanto acho que autorizar mineração sem o verdadeiro diálogo e envolvimento das pessoas acho sim que é é um crime acho que é um crime para com aquela região eu queria que a secretária me respondesse como isso e solicitar clamar aqui a pedido de toda a população que luta pelas águas do cerro que não aprove qualquer licenciamento de empreendimento minerário nessa região sobre o rio Araçuaí quais as ações estão sendo se estão sendo feitas e quais estão sendo feitas para a revitalização da bacia do rio Araçuaí do rio Piauí que são as principais afluentes do rio Jequitonha na margem direita e mais uma vez a população sofre com o possível desabastecimento de água nessa região estação ecológica de Acauã eu passo e quase todos os anos nós temos incêndio ali em outubro de 2017 ocorreu um incêndio na unidade de conservação de Acauã e suas imediações totalizando 3.488 hectares de vegetação no outro ano teve outra queimada quais foram as ações desenvolvidas de lá para cá para a recuperação dessa mata e como a Semade está se preparando para o enfrentamento de possíveis incêndios nesse período da seca gostaria não sei se a Semade já tem conhecimento mas aproveito aqui para também fazer trazer essa denúncia eu vi um ato interessante de várias cidades proibirem fazer fogueiras de São João São João fogueiras de São João devido a fumaça nesse momento e é interessante isso é um ato e é algo tradicional no interior eu venho só avisando a vossa excelência que vossa excelência já gastou quatro minutos é porque nós temos após essa reunião a CPI que vai ser instalada nesse plenário só avisando a vossa excelência eu uso o meu tempo e não uso a réplica eu queria aproveitar esse momento para colocar verdadeiras fogueiras que acontecem ali todas as noites que eu venho trabalhar na Assembleia que eu venho de lá para cá e faço isso constantemente toda semana passo no Alto Jequichonha a gente vê a fumaça e eu relatei a fogueira e corretamente a atitude mas assim as carvoeiras no Alto Jequichonha essa semana tem conhecimento disso e por ali passa pacientes todos os dias que vão para o hemodiális que vão fazer outros tratamentos que estão agora com covid e a fumaça toma conta da BR-367 é o buraco embaixo para passar causado muitas das vezes pela monocultura de eucalipto alto peso que passa ali e se não bastasse essa fumaça ali se tem conhecimento e se possível fazer uma vigilância em relação a isso Muito obrigado deputado com a palavra a secretária Marília Carvalho Muito obrigado deputado Jean Freire bem vou tentar abordar no tempo todos os temas que você nos trouxe primeiro em relação às atividades de mineração no Serro a secretaria ela preza pelo desenvolvimento sustentável e utiliza os instrumentos da política de meio ambiente para avaliar primeiro a viabilidade ambiental dos empreendimentos e segundo estabelecer os controles necessários para a operação desses empreendimentos bom deputado também dizer que aqueles processos de licenciamento especialmente atividades minerárias que tem estudos de impacto ambiental eles geram a necessidade de audiência pública para diálogo com toda a sociedade e Minas Gerais é um dos poucos estados que a licença ambiental ela é aprovada em um conselho em um conselho com participação de diversos setores da nossa sociedade a secretaria de meio ambiente através das suas subpreendências regionais de meio ambiente elas geram um parecer técnico e jurídico para subsidiar a tomada de decisão daqueles empreendimentos de grande porte então todos os controles eles são estabelecidos no caso onde não há cumprimento desses controles as penalidades também são aplicadas para que o empreendimento possa corrigir algum tipo de operação que porventura esteja inadequada com as normas ambientais sobre o Rio Araçuaí nós estamos elaborando um plano de segurança hídrica a partir de uma cooperação que fizemos com o Ministério de Desenvolvimento Regional para estabelecer um plano de segurança hídrica que tem o objetivo de estabelecer as áreas prioritárias para segurança hídrica no Estado e diversos critérios técnicos foram estabelecidos para que essas áreas sejam definidas e identificadas uma delas inclusive é a questão da disponibilidade de água da redução de vazão então deputado a partir desse plano de segurança hídrica que trará em três pilares da segurança hídrica a gestão da oferta através de infraestrutura construída a revitalização de bacias que agora deputado no final do ano o governador Romeu Zema regulamentou o PRA no Estado de Minas Gerais programa de regularização ambiental que inicia um novo processo de recuperação de APPs de reservas legais identificados a partir do cadastro ambiental rural também já realizado então essa ação do plano de segurança hídrica ela é reforçada por esse decreto editado pelo governador além disso vamos trabalhar também na gestão da demanda fomentando o uso mais eficiente de água em relação aos incêndios florestais deputado nós temos um recurso disponível esse ano de 5 milhões do Estado além disso estamos trabalhando com o recurso da compensação minerária para a contratação de suporte logístico aéreo estamos já com edital aberto para a contratação de brigadistas hoje nós já temos 110 profissionais brigadistas em todas as nossas unidades de conservação vamos contratar outros 252 que iniciarão o seu trabalho agora no início de agosto importante dizer que o Instituto Estadual de Floresta também instituiu recentemente uma base de incêndios florestais na região do Jequitinhonha para que a gente possa ter maior celeridade nas ações de combate naquela região e por fim sobre as fumaças as carvoeiras nós estamos também trabalhando numa nova tecnologia de controle do carvão no Estado de Minas Gerais para que a gente possa ter um monitoramento efetivo desde a origem até o destino e possa ter um controle de todas as etapas desde a etapa de produção florestal para a produção de carvão a produção de carvão até a destinação final para o uso e além disso finalizamos agora uma semana uma consulta pública do plano de combate ao desmatamento da Mata Atlântica também no Estado de Minas Gerais todas essas ações elas têm por objetivo evitar o desmatamento ilegal no Estado e consequentemente a produção de carvão a partir de origem de floresta nativa então deputado esses são os esclarecimentos permaneço à disposição muito obrigado pelas contribuições secretária Marília eu vou passar as leituras dos requerimentos para aprovação relato aqui que a deputada Leninha abriu mão das indagações por fazer ela através de requerimento eu só quero fazer uma colocação para a secretária Marília que é em relação à sede da Supran Regional da Supran Regional Zona da Mata nós tivemos em Ubar e eu queria só perguntar à secretária se nessa reunião foi discutida alguma coisa sobre sede da Supran ou transferência da Supran com a prefeitura municipal se nessa reunião foi discutida alguma situação sobre a sede da Supran nós tivemos então duas agendas deputado uma delas você teve a oportunidade a nosso convite de estar junto conosco com os nossos servidores estamos rodando todas as nossas regionais e a zona da Mata tivemos a honra de ter a sua presença nós já nos manifestamos favoravelmente ao requerimento dessa assembleia legislativa para alteração da sede temos problemas estruturais significativos na sede de Ubar e entendemos que juiz de fora pode agregar um polo mais significativo inclusive de infraestrutura para estagiários universidades etc acredito que a pergunta do senhor seja em relação a minha agenda subsequente com o prefeito da cidade e esse assunto não foi levantado na reunião falamos sobre pagamento por serviços ambientais e outras ações que o município tem feito na região para aprimoramento da gestão ambiental inclusive a própria assunção recente do licenciamento municipal muito obrigado secretária na realidade essa pergunta foi em função de uma triste notícia que eu tive conhecimento por parte da prefeitura confesso que eu tinha outro conceito da prefeitura de Ubar e após a reunião foi uma reunião muito amistosa e muito disponível para a prefeitura de Ubar com o que colocou as suas indagações eu fui surpreendido por uma notícia inverídica que não contempla a realidade colocando que nesta reunião se colocou fim ao processo de transferência da sede da Supran Regional Zona da Mata para a cidade de Juiz de Fora eu quero aqui destacar que desde o início dessa proposição não foi por parte desse deputado e tenho certeza tão pouco por parte da secretaria nós não tivemos nenhum intuito de prejudicar a cidade de Ubar como foi colocado e divulgado amplamente por alguns meios de comunicação em todas as discussões que nós tivemos com a secretaria a segurança e a disponibilidade da aceleração dos processos ambientais relacionados a Ubar estava em ponto em ponto de discussão em ponto de prioridade uma vez que a cidade de Ubar é um importante polo do desenvolvimento regional da zona da mata o polo moveleiro de referência nacional mas e todas as vezes que nós discutimos a transferência nós assegurávamos sempre a essa disponibilidade de estrutura para a cidade de Ubar e como nós tivemos essa reunião foi divulgado que nós teríamos discutido esse ponto eu quero ressaltar aqui a minha tristeza de saber que a frente de pastas das prefeituras tem pessoas com capacidade com coragem de divulgar informações e verídicas eu recebi a visita de um amigo de Ubar que chama Elbert dos vereadores da mata dos vereadores Célio da vereadora Jane e do vereador Zé Carlos solicitando que nós ampliássemos a discussão antes de tomar uma decisão e essa decisão foi feita com base nesse pedido destas pessoas para que pudesse esclarecer de forma ampla esse assunto em relação à cidade de Ubar então eu queria deixar aqui essa essa colocação essa tristeza de ver a prefeitura a capacidade da prefeitura de divulgar fake news e informações inverídicas sobre esses pontos agradeço a secretária pelas contribuições e ressalto ainda que nosso a nossa prioridade continua em auxiliar a cidade de Ubar em auxiliar a região e auxiliar a cidade de Uesfora parabéns aí pelos vereadores pelo empenho pela forma de tratar pela forma de dialogar essa é isso que eu defendo nessa casa legislativa e agradeço a secretária porque eu sabia que essa seria a colocação da secretaria eu passo agora a leitura dos requerimentos tem coro? eu antes disso eu quero aqui dar a palavra ao nosso ilustre querido amigo Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães Vossa Excelência tem três minutos para usar as palavras primeiro muito obrigado eu apenas queria cumprimentar a secretária participei do início da reunião depois eu e o deputado Arnaldo Silva fomos para um webinário na OAB sobre energia ele representando a Assembleia para a Comissão de Minas e Energia e eu da Comissão de Energias Renováveis então é apenas uma justificativa que faço aqui estávamos lá de alguma maneira também inteiramente mergulhados na ideia de crescimento com sustentabilidade portanto pendente é apenas uma justificativa que faço creio que o deputado Arnaldo também porque ele participou de uma parte também lá do webinário e eu queria apenas cumprimentar a secretária Marília cumprimentar os demais participantes e justificar nesse sentido esse período de ausência que tive participei do início só voltei agora em poucos minutos e deixo aqui a sua justificativa e meu abraço a você meu agradecimento e um grande abraço secretária Marília muito obrigado deputado Virgílio Guimarães eu passo a presidência ao deputado Gil Pereira para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria assuma a presidência dos trabalhos para que o nosso presidente possa ler os requerimentos requerimento autoria deputado Noraldino Júnior requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado secretaria de estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável semar de pedido de providências para que atue de forma contundente na fiscalização do cumprimento da lei número 23 291 de 2019 conhecida também como mar de lamas nunca mais em especial em relação às barragens de rejeito construídas pelo método de alteamento amontante tem prazo de três anos para concluir sua descaracterização requerimento de nossa autoria requer de acordo com o regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e a polícia militar de Minas Gerais pedido de providências para que se articule de forma que as autuações relacionadas a maus tratos contra animais registrados pela PM sejam encaminhados para a SEMAD para fins de aplicação das sanções previstas na lei 22.231 de 2016 que dispõe sobre a definição de maus tratos contra animais no estado requerimentos de nossa autoria requer mais uma vez que seja encaminhada a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável pedido de providências para que acelere o processo de celebração de convênio com a polícia militar ambiental com a polícia militar com vista a segurar a fiscalização e o registro das ocorrências de maus tratos contra animais conforme definido na lei 22.231 para que a polícia possa autuar os autores de maus tratos agora lida os requerimentos deputado Gil Pereira em votação os requerimentos do deputado Noraldino os deputados que concordam prevalecem como se encontram deputado aprovados peço a vossa excelência para fazer a indagação por deputado ok eu e a deputada Leninha deputado Noraldino deputado Leninha presentes na reunião como vota a deputada Leninha nos requerimentos do deputado Noraldino eu voto sim presidente como vota o deputado Noraldino nos projetos de sua autoria voto sim presidente deputado Gil Pereira também vota sim então aprovado os requerimentos do deputado Noraldino Júnior presidente dessa sessão devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior farei a leitura dos requerimentos solicito aos deputados presentes para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos em bloco e para que a apreciação deles também sejam em bloco não havendo quem discorda passarei a leitura dos requerimentos requerimento de autoria deputada Leninha requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado ao diretor ao diretor-geral do Instituto Estadual de Floresta pedido de informações sobre a revisão de assinatura dos termos de compromisso entre o poder público e os povos de comunidades tradicionais da Lapinha Pau de Légua e Pau Preto localizados respectivamente no interior do Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro Parque Estadual da Mata Seca e Parque Estadual Verde Grande requerimento de autoria visando a seleção de projetos para melhoria de gestão de resíduos sólidos a serem executados por consórcios públicos situados no Estado de Minas Gerais requerimento deputada Leninha requer de acordo com o regimento interno seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações para que a SEMAD forneça todos os documentos relacionados ao processo de licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Formoso a essa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Comissão Pastoral de Terras de Minas Gerais e ao Comitê de Bacias Hidrográficas e Afluentes do Alto São Francisco requerimento deputado Serinho de Citrocião requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre quais medidas estão sendo adotadas por essa Secretaria para fiscalização controle e monitoramento de segurança das barragens dos trabalhadores e das comunidades e para a prevenção de acidentes bem como quais providências estão sendo tomadas para a realização de diagnósticos de impactos e de riscos segundo as determinações da Lei 23.291 de 2019 requerimento deputado Celinho de Citrocel requer de acordo com o Regimento Interest seja encaminhado a SEMAD pedido de informações sobre qual estágio atual as medidas adotadas e o cronograma para implementação do programa de concessão em parques estaduais lançado pelo governo de Minas Gerais em abril de 2019 requerimento deputado Celinho do Citrocel requer de acordo com o Regimento Interno seja encaminhado a SEMAD pedindo informações sobre quais medidas estão sendo adotadas por essa Secretaria para Prevenção e Enfrentamento da Crise Hídrica Nacional após a Nacional anunciada pelos órgãos e instituições competentes e suas repercussões em Minas Gerais particularmente no Vale do Aço e no Vale do Rio Doce requerimento de autoria deputada Leninha requer de acordo com o Regimento Interno seja encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Floresta pedindo informações sobre a previsão da assinatura dos termos de compromisso entre o poder público e as comunidades e os povos tradicionais localizados no interior dos parques estaduais do Alto Cariri da Lagoa do Cajueiro e do Rio Corrente requer ainda seja registrado que o pedido foi formulado durante reunião do Assembleia Fiscaliza realizado em 29 de 6 de 2021 após compromisso assumido pelo Diretor-Geral do Instituto em resposta a questionamento formulado por esta parlamentar requerimento da deputada Beatriz Sequeira requer de acordo com o Regimento Interno seja encaminhada a SEMAD pedido de informações consubstanciado em todos os estudos já elaborados no escopo do projeto de construção do Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte relativo a todos os traçados aventados para o projeto que avaliem os impactos sociais e ambientais do empreendimento e quer ainda seja registrado que o pedido foi formulado durante reunião do Assembleia Fiscaliza realizado no dia 29 de 6 de 2021 e que encontra respaldo em audiências públicas promovidas sobre o tema no âmbito das comissões de administração pública e de meio ambiente e desenvolvimento sustentável em votação os requerimentos em bloco como vota deputado Gil Pereira deputado Gil Pereira vota a favor de todos os requerimentos presente como vota deputada Leninha voto sim presidente deputado Noraldino também vota sim registro aqui a presença do ilustre deputado Carlos Pimenta ainda nessa reunião então estão aprovados os requerimentos eu quero finalizar agradecendo a presença de todos ressaltar aqui com a secretária mais uma vez o pedido para que as pautas em relação a falta doméstica seja considerada pelo Estado uma pauta muito cara não só para este parlamentar como para vários parlamentares e grande parte da sociedade mineira a gente sabe de todas as dificuldades mas existe uma amorosidade muito grande na secretaria para que essas pautas possam deslanchar é um anseio de toda a sociedade mineira e eu espero que nós possamos aqui brevemente relatar avanços significativos nessa área eu agradeço a presença da secretária de todos os membros da secretaria dos deputados da equipe da comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os parlamentares e convidados determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos e a presidência